E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Blades, do canal no YouTube, programador Excel VBA. Então, essa live eu resolvi criar em decorrência da publicação que eu deixei hoje na minha aba comunidade. Deixei agora há pouco, certo? Então, na minha aba comunidade, eu postei lá uma mensagem de luto. Tanto, botei na minha aba comunidade, aqui do YouTube, como também coloquei lá na minha publicação da minha página Curso de Excel VBA, canal programador Excel VBA, no Facebook. E para quem me segue no Instagram, também deixei essa publicação, certo? Ou seja, eu compartilhei a publicação aqui na minha aba comunidade. Boa noite, quem for chegando na nossa live, beleza? Então, eu estou fazendo essa live para fazer um esclarecimento sobre a publicação que eu fiz agora há pouco, beleza? Então, eu fiz uma publicação de luto, luto pelo nosso canal, beleza? Então, eu deixei disponível lá, aqui na minha aba comunidade, escrevi um texto grande, não sei se vocês vão conseguir ler, certo? Botei lá na minha página do Face, o Marcelo Gonçalves disse, boa noite, boa noite Marcelo Gonçalves. Então, assim, ó, deixa eu dizer a primeira coisa a vocês, certo? Boa noite, quem estiver comigo agora online. Agora, basicamente, às sete, sete não, certo? Às seis da noite, mais ou menos, eu já soltei um vídeo aqui no canal, beleza? Boa noite Senna, boa noite Wilson Santana, beleza? Beleza? Cheguei Wilson Santana, então, muito boa noite a todos que estão me acompanhando. Emerson Braga Ribeiro, o Wilson Santana disse, cheguei. Então, peço a você que quem for chegando a esse vídeo, posso estar deixando o seu gostei, beleza? Posso estar deixando o seu gostei na live, para que essa live seja divulgada pelo próprio YouTube para mais pessoas. O Wilson Santana disse, deixe o like pessoal. Então, é basicamente, até sobre isso que eu estou querendo fazer a live, beleza? Quinze pessoas online até o momento, ó. O nosso canal no YouTube, Programador XLVBA, para que vocês tenham ideia, já tem mais de 500 vídeos aqui na plataforma do YouTube. Eu não vendo curso, certo? O nosso objetivo, aqui do canal Programador XLVBA, é compartilhar conhecimento de forma gratuita. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que pode parecer até óbvia e infantil, vamos dizer assim, certo? Já eu dou uma boa noite para as demais pessoas que estão me dando uma boa noite, beleza? Então, assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos entender que esse canal no YouTube é como um casamento, certo? Que vocês vão estar comigo na alegria e na tristeza, vamos dizer assim, beleza? Então, qual seria a alegria? Bom, a minha alegria é quando, obviamente, chega um novo inscrito aqui no canal. Quando eu recebo comentários positivos. Quando as pessoas estão interagindo comigo. E a tristeza, obviamente, entra quando eu sinto que muitas das vezes eu estou caminhando só, certo? E o que seria esse caminhar só? O caminhar só que eu me refiro, obviamente, é perceber que muitas das vezes as pessoas não interagem. Assim, pessoal, o nosso canal no YouTube aqui, Programador XLVBA, posta vídeos constantemente. Todos os outros dias saem um vídeo. E o meu intuito maior é compartilhar com você algo que muitas das vezes eu paguei para aprender, certo? Eu aprendi VBA, obviamente, assistindo vídeos do YouTube, acessando blogs, acessando comunidades. Nunca fui aquele cara de entrar no YouTube, ou seja, em abas de comunidade, e ficar perguntando como é que faz isso ou como é que faz aquilo. A minha intenção nunca foi essa. E eu nunca fui disso e nada contra quem faz isso, beleza? Porém, eu via muita dificuldade da forma que essas pessoas traziam conteúdo, certo? Então, o conteúdo que eu trago, obviamente, dentro da minha limitação, eu tento trazer de uma forma mais popular possível, beleza? Então, eu tento ensinar de uma forma muito mais fácil e tento disponibilizar de forma gratuita aqui no nosso canal. Basicamente, eu não vendo nada, certo? Vira e mexe algum outro arquivo, às vezes eu prendo o Jéssimo e as planilhas. Boa noite, boa noite, Jéssimo. Fico muito feliz e prestigiado em ver sua presença aqui, beleza? Então, assim, ó. Eu sou um ser humano, cara. Eu posso dizer para vocês que, como vocês, vocês têm sentimento, eu também tenho, certo? Então, muitas das vezes eu fico triste, cara. Eu fico muito triste em, às vezes, perceber que a gente está só, certo? Pode ser que eu não esteja, obviamente, beleza? Porém, às vezes eu sinto que você que está me assistindo, poderia estar me ajudando mais. Poderia me ajudar como? Poderia estar me ajudando, por exemplo, deixando o gostei nos nossos vídeos, comentando dentro do possível. Eu sei que sai vídeo todo santo dia aqui. Então, eu sei que perfeitamente você, que pode estar me assistindo agora, não vai conseguir assistir todos os vídeos. Sei perfeitamente disso. Mas aquele vídeo que você assistir, deixa aquele gostei, comenta o vídeo. Isso faz com que o canal cresça. Isso faz com que eu me sinta pago. Vamos dizer assim, certo? A palavra seria essa. Eu me sinto pago quando você compartilha os meus vídeos, quando você comenta. O canal aqui eu faço, obviamente, para interagir com vocês, beleza? Então, o nosso canal é voltado a ensinar de forma gratuita. E o meu bem-estar, vamos dizer assim, eu me sinto pago, eu me sinto, como é que eu posso dizer assim, com dever cumprido. E com dever que eu posso estar se sentindo, que eu posso estar ali agregando conhecimento, é quando vocês, por exemplo, comentam os nossos vídeos. Eu fico muito feliz mesmo, cara. Desculpa se eu for uma pessoa, como é que eu posso dizer? Se eu for uma pessoa, é... Se eu for uma pessoa muito sentimental. Eu não sou assim, certo? Sinto, às vezes, assim também, meu amigo. Verdade, Jess, minhas planilhas. Fico... Você tem um canal no YouTube, tem um canal muito maior que o meu. Pessoal, eu estou feliz. Jess, minhas planilhas aqui na minha live, certo? Então, assim, ó. Eu sou um cara, cara, que eu sou sentimental, certo? Querendo ou não, eu sou um cara meio... Às vezes, ignorante. Vocês não me conhecem fora aqui da plataforma, certo? Então, eu sou um cara, às vezes, aparentemente, muito, muito duro. Mas, eu sou um cara sentimental, cara. Então, muitas das vezes, eu me sinto muito... Não me sinto, não. Com certeza, eu me sinto muito feliz. E sinto que o meu trabalho está sendo bem feito. Quando vocês me retribuem, não... Não elogiando os vídeos de uma forma, como é que eu posso dizer assim? Meio que forçada. Não que vocês devam fazer algo robotizado, certo? Mas, quando parte de vocês os comentários... E eu leio todos, pessoal. Eu leio todos os comentários, certo? Então, isso é uma coisa que... Seu sucesso para o seu canal. Eu vou ajudar a divulgar. Jess, minhas planilhas, eu fico muito feliz, cara. Eu conheço o canal do Jess, minhas planilhas, porque, obviamente... Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fico muito feliz só para você falar isso, certo? Mas, independente se você vai divulgar ou não. Eu já fico muito feliz para você estar na live, certo? Eu fico muito prestigiado, cara. Porque é um canal que eu me espelho. E, obviamente, é um canal onde eu aprendo dashboard. Onde eu aprendo gráficos. Então, eu aprendo muito contigo, certo? Então, assim, ó. Voltando ao raciocínio. 20 pessoas comigo online já teve até mais, certo? Eu espero que ninguém fique assustado. O canal programador Excel VBA tende a não acabar, não. Viu, pessoal? Eu só fiz esse comentário porque é algo que eu venho segurando bastante, cara. E, se vocês não têm conhecimento... Eu recebi uma mensagem que eu postei lá na minha página. E postei aqui na aba Comunidade. Tinha uma abençoada que, basicamente, me chamou de amador por eu programar em VBA, certo? Isso foi algo que culminou com o que eu já vinha trazendo, certo? Guardando para mim. E me deixou mais triste ainda, beleza? Obviamente, eu não compartilho da opinião dela. Creio que as mais de 8 mil pessoas que estão inscritas no nosso canal também não compartilham da mesma opinião dela. Mas eu tenho um sentimento, certo? Como, se me permite eu falar isso, o Alessandro Trovato, certo? Se me disse lá na minha aba do Face, lá na minha página do Face, que eu poderia apagar, poderia bloquear as mensagens da pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, certo? Realmente, eu posso bloquear as mensagens das pessoas que falam mal do canal, pessoas que criticam. Críticas são sempre bem-vindas, pessoal. Entendo uma coisa. Eu recebo críticas de certa forma... De certa forma, as críticas que eu recebo, eu tento assimilar e, obviamente, tento fazer o melhor, certo? O pessoal criticava o meu microfone. Eu comprei um melhor. Muitas das vezes, o pessoal vai falar da imagem. Hoje, eu tenho uma câmera melhor. E dentro da minha possibilidade, dentro da minha limitação, eu vou procurando fazer algo melhor, certo? Agora, que a pessoa me chamar de Amador. Amador, por quê? Eu estou ensinando VBA, sendo que a pessoa nem me conhece, cara. Nem conhece o que eu faço, certo? Só para que vocês tenham ideia, eu ensino aqui no canal VBA, certo? Automatização de planilhas. Mas eu tenho conhecimento em VB. Tenho conhecimento em C Sharp. Tenho conhecimento em... Eu estava começando o meu curso de HTML. Eu tenho conhecimento. Eu estava querendo fazer parte, para vocês terem ideia, certo? Então, eu não sou o cara limitado, não, beleza? Obviamente, o conhecimento que eu mais tenho é de VBA. Então, é por isso que eu falo de VBA aqui no canal, beleza? Então, deixa eu... Primeiramente, eu peço a vocês... Como eu não estou conseguindo responder a vocês, eu fico até muito feliz. Agora, o pessoal está interagindo bastante, porque eu não consigo nem acompanhar, certo? O pessoal que fala isso, com certeza, não sabe nem 10% do que você sabe. O Wilson Santana, eu vou dizer uma coisa para vocês, certo, pessoal? Eu sou uma pessoa, como é que eu posso dizer, é um bom aluno. Eu sempre digo isso. Eu não sou professor de ninguém, porque eu não tenho um aluno, certo? Eu sou apenas um bom aluno que aprendeu. Eu há oito anos atrás, aprendi a fazer inúmeras coisas. Sempre fui um cara meio autodidata. Obviamente, fiz cursos, certo? Mas nunca fui aquela pessoa de ficar entrando em fóruns, grupos, perguntando as coisas. Nada contra quem faz isso. Mas eu sempre procurei quebrar minha cabecinha, solir o computador e resolver as coisas. Só que eu sei que, obviamente, nem todo mundo tem o mesmo tempo que talvez eu tinha ou tive, certo? Então, eu criei esse canal no YouTube para tentar trazer de uma forma mais fácil, certo? De uma forma que eu não aprendi a fazer o VBA ser mais fácil para quem está começando, beleza? E eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu posso estar enganado. Vocês, mais do que ninguém, vão me dizer se eu estou enganado ou não, certo? Então, vocês podem me dizer se eu estou enganado ou não. Mas eu tenho certeza que, comigo, vocês estão aprendendo a programação VBA de uma forma muito mais fácil. Muito menos dolorida como eu aprendi, certo? Obviamente, oito anos atrás, não tínhamos a mesma quantidade de materiais que hoje temos, beleza? Então, eu peço licença a vocês para que eu também possa estar acompanhando a live aqui pelo celular. E uma coisa que eu gosto de bater no peito é que eu respondo a todo mundo, certo? Seja dúvidas bobas, vamos dizer assim, não existe dúvidas bobas. Mas tem pessoas que, às vezes, não gostam de perguntar por achar as suas dúvidas bobas, beleza? Então, me perdoe a palavra como eu me expressei. Então, assim, ó, eu bato sempre no meu peito que eu respondo a todo mundo. E eu sempre espero que muitas pessoas possam estar comentando nos nossos vídeos. Eu sempre espero ler mensagens positivas, certo? Pessoas, mensagens que edificam o meu trabalho. Porque é isso que faz pagar. Pessoa, pessoal, 32 pessoas online, certo? Eu fico muito feliz pela quantidade de pessoas que estão me acompanhando nesse momento. Mas eu não fiz essa live, obviamente, para chamar muita gente, certo? Eu fiz apenas para que você que gosta do canal possa estar, como é que eu posso dizer, está me escutando, sabendo as minhas angústias, beleza? Eu gostaria de dividir com você, não somente a alegria, mas também dividir com vocês a tristeza, certo? Porque, obviamente, como eu disse para vocês, eu sou ser humano e você também é. Você, com certeza, deve ficar chateado no seu trabalho. Quando você sente que o seu trabalho não está sendo valorizado. Quando você sente que você está dando um melhor e esse melhor parece que não é recompensado. O que recompensa o meu trabalho não é somente as inscrições das pessoas, mas simplesmente o ato de comentar os nossos vídeos. Aquele ato de eu abrir um vídeo e ver um gostei, certo? Se vocês forem, depois dessa live, certo? Depois dessa live, se você olhar o último vídeo que eu postei agora há pouco, certo? Já passaram 50 visualizações, beleza? Quantas pessoas comentaram lá? Uma pessoa, cara. Uma pessoa só comentou no vídeo. Isso, infelizmente, atrapalha o crescimento do canal, certo? Quando você abre o vídeo e não comenta. Quando você abre o vídeo e pura o vídeo todinho e só baixa o arquivo. Porque o nosso canal disponível os arquivos para download, certo? Beleza? Então, eu tenho o hábito, às vezes, de não deixar o arquivo disponível para download para que fosse a pessoa a comentar o vídeo. E eu não acho isso legal, certo? Eu faço isso, às vezes, obviamente, querendo forçar a pessoa a comentar. Mas, dentro de mim, eu não concordo com isso. Tanto é que, mesmo as pessoas não comentando muitos dos meus vídeos, eu disponível o arquivo para download. Perfeito? Então, assim, ó. Essa live, obviamente, eu estou fazendo para divulgar... Não divulgar a palavra essa, mas para esclarecer a você que a gente, cara, a gente é ser humano como vocês. A gente se sente, às vezes, frustrado. Às vezes, a gente se sente que não está produzindo. Às vezes, eu penso até que o conteúdo que eu estou fazendo, que eu acho que é bom, talvez não seja bom para você. Então, até por isso que você não comenta, você não curte, certo? Você não compartilha. Então, como é que eu vou saber se você gostou ou não? Se você não comentar os nossos vídeos? Se você não compartilhar? Se você não deixar aquele gostei, certo? Da mesma forma que esses atos que você faz vai estar me ajudando, de uma outra forma, eu vou estar analisando, certo? Como é que eu vou analisar se o vídeo é bom ou é ruim? Pelas poucas visualizações, eu vou entender que o vídeo é ruim. Então, para que eu vou fazer vídeo daquele conteúdo? Para que eu vou fazer vídeo, por exemplo, de um material que tem poucas curtidas, poucos comentários? Você há de concordar comigo se você faz algo e você é pouco. Não quero que ninguém... Como é que eu posso dizer? Ninguém. Como é que eu posso... A palavra não falta agora, certo, pessoal? Me desculpa. Mas eu não quero ninguém comentando de forma obrigada. Ninguém robotizado. Eu apenas quero algo... Como é que eu posso dizer assim? É natural, certo? Mas, obviamente, aquele gostei fortalece demais, pessoal. Não falo em relação à live. Quem quiser deixar o seu gostei na live, deixe que, obviamente, vai estar me ajudando. Mas você... Responda para você mesmo, certo? Não precisa responder para o Glitz. Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Você tem o hábito de comentar os nossos vídeos? Você tem o hábito de compartilhar os nossos vídeos? Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que tem amigos que gostam de Excel. Eu mesmo tenho... Eu conheço várias pessoas que gostam de Excel. Eu ensino várias pessoas fora aqui da... Fora aqui da plataforma. Na empresa que eu atuo, a gente que conhece um pouquinho de Excel acaba se tornando referência, certo? Então, lá, obviamente, às vezes eu deixo minhas atividades para ajudar pessoas que também estão precisando de uma automatização de uma planilha, criação de uma planilha, ideias. Eu adoro falar de Excel para que vocês tenham ideias, certo? Beleza? Eu não perco muito meu tempo falando de coisas que não vão me agregar conhecimento. Mas quando é de Excel, se puder, eu não paro de falar, certo? Então, deixa eu só acompanhar aqui a live com vocês, pois algo que eu bato sempre no peito é que eu gosto de interagir com vocês. Eu gosto de conversar com vocês, certo? Então, deixa eu ver aqui as mensagens que as pessoas estão mandando. Eu fico muito feliz pela quantidade de mensagens que eu já vi aí no chat rolando, certo? Tanto é que eu não consegui acompanhar. Tem dias que a última mensagem que eu leio passa cinco minutos, daí o minuto ainda está a mesma mensagem lá. Hoje o pessoal mandou tanta mensagem que eu não sei nem aonde parou, certo? Aonde eu estou devendo ler qual mensagem, beleza? Muito feliz mesmo com a presença de vocês. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês, certo? Eu estava conversando com o meu amigo William, o William Oliveiras, beleza? Que é o nosso parceria aqui do canal. Essa parceria é uma parceria de amizade para que vocês tenham, certo? Então, o Gledson não ganha nada divulgando o William. É apenas um cara que faz conteúdos também de forma gratuita e que também quer, obviamente, ganhar a sua inscrição, ganhar a sua amizade, certo? Pois, obviamente, quem é que vai criar conteúdo se não tiver pessoas que assistam, né? Então, assim, eu estava conversando com o William para tentar, como é que eu posso dizer, presentear as pessoas que nos seguem, certo? As pessoas que se inscrevem no nosso canal, presentear as pessoas que mais comentam os nossos vídeos, até por uma questão de estimular as pessoas. Eu não vou prometer nada por enquanto, mas eu só gostaria de dizer para vocês, por exemplo, eu fiz agora há pouco, eu distribuí quatro canequinhas dessas, certo? Essa é a quinta, eu fiquei com uma. Distribuí quatro para pessoas lá do meu ambiente do trabalho, certo? Pessoas que, obviamente, já acompanham o meu trabalho, já me conhecem. E eu tenho a ideia, obviamente, de futuramente poder dar algum brinde, sei lá, alguma lembrancinha para você que me acompanha, certo? Como eu talvez não vá conseguir dar para todo mundo, eu daria para aquelas pessoas que mais interagem com os vídeos. Não em forma de fazer você interagir mais do que já tem interagido, mas sim em agradecer, porque eu acho que uma palavra que o ser humano deve sempre ter consigo é a gratidão, certo? Eu sou muito grato, por exemplo, pela pessoa que me apresentou o Excel, certo? A pessoa que me apresentou o Excel, eu sou muito feliz por ela, por ela ter me apresentado o Excel e muito feliz por ter conhecido a ferramenta e conhecido esta pessoa. Então, a gratidão do ser humano é um sentimento, é uma virtude, eu acho que das maiores. Eu também sou muito grato, cara. Eu sou muito grato a vocês que têm paciência comigo, né? Eu sou um cara que, às vezes, eu falo demais durante o vídeo, certo? Então, eu sou também muito grato a todo mundo que já se inscreveu no canal, a todo mundo que tem me ajudado e que, de alguma forma, você possa estar achando que eu não estou reconhecendo o que você tem feito pelo canal, certo? Assim, ó, tem pessoas, obviamente, que têm sempre aquele app de comentar, compartilhar, tipo o Jorge Luiz, tipo, deixa eu verificar aqui, tipo o Márcio Reis também sempre tem um app de comentar, o João Luiz, o Jefferson que está aparecendo aqui também tem o app sempre que está vendo meus vídeos e está comentando. Então, o Márcio, o outro Márcio, agora me foge o sobrenome do Márcio, que não está aqui nessa live, certo? Márcio Reis, eu já falei. Então, obviamente, tem pessoas que sempre têm o app de, quando abrir o vídeo, dar aquele gostei, comentar. E é essas pessoas que fazem com que o Gleitson continue postando conteúdos. Imagina se todo mundo agisse como as pessoas que não têm o app de deixar o gostei. Vocês acham que o canal programador XOBA ainda existia? Não existiria, certo? Então, a pessoa que tem o app de comentar os nossos vídeos, curtir, é essa pessoa que tem sustentado esse canal, beleza? Então, se você ainda não tem esse app, eu peço que com carinho, não de forma forçada, passe a ter, pois é isso que paga, certo? Paga a minha dedicação. Eu sou um cara, para vocês terem ideia, ontem eu saí mais de 11 da noite para postar, para criar um conteúdo, gravei três vezes para sair um vídeo, certo? E saiu esse vídeo que está aí, que eu postei antes das 7 da noite. Boa noite, meu amigo William. Então, postei antes das 7 da noite, acho que tem nem sem visualizações e um comentário, cara. E aí, o que eu penso desse vídeo? Bom, eu passei inúmeras aulas estudando algo para falar para o pessoal e tem um comentário. Vocês acham que isso daí vai pagar todo o trabalho que eu tive? Eu não estou falando financeiramente, certo? Eu estou falando em relação à cumplicidade que você tem para os nossos vídeos, certo? Então, quando você deixar aquele gostei, você não sabe o quanto. O quanto eu sinto que você pagou o meu material, pagou o meu conteúdo, pagou o tempo que eu me dediquei para fazer aquele material para você. Porque os vídeos especificamente não são para mim, certo? Obviamente, às vezes eu não sei tudo. Obviamente, às vezes eu recorro a um próprio vídeo meu, a um vídeo de outra pessoa para reforçar, para lembrar algo que eu, obviamente, eu não sabia. Mas, muitas vezes não. Com certeza, os vídeos que eu faço é mais para ajudar quem, obviamente, que aprende de uma forma gratuita, beleza? Então, assim, deixa eu tentar aqui acompanhar a live com vocês. Fico muito feliz pela quantidade de mensagens que eu estou recebendo. 33 gostei já, certo? Já achei... Hoje eu quebrei... Hoje eu creio... Perdão, gaguejei, pessoal. Desculpa. Hoje eu quebrei o recorde de pessoas me assistindo ao vivo, certo? Aqui, durante a transmissão. Mais de 33 pessoas tiveram até o momento. Agora, obviamente, já deu uma caída, certo? Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês de coração, certo? O canal Programador Excel VBA, o intuito dele é ensinar, certo? Ensinar de forma gratuita. Ensinar dentro da limitação que o Gleitson tem para poder ensinar, certo? Obviamente, eu não sei tudo. O que eu sei, eu tenho tentado disponibilizar de forma gratuita. Eu tenho muito conteúdo ainda, modéstia à parte, para trazer aqui para o canal. Porém, tem muitas coisas, tipo... Eu fiz um comentário, por exemplo, para que vocês tenham ideia, certo? O Jorge Luiz, que estava online até pouco tempo. Não sei se ainda está na live. Se tiver aí, deixa um gostei, Jorge Luiz. Aí na live, beleza? No chatzinho aí, um gostei só para que o site você ainda está me acompanhando. Que ele me pediu um código, que eu disse para ele assim, ó. Jorge, eu até poderei trazer para o canal, certo? Esse tipo de vídeo. Porém, eu não me sinto estimulado a postar um vídeo que as pessoas não estão valorizando o meu conteúdo, certo? Então, tem muitas das coisas que às vezes eu deixo de trazer para o canal por sentir que não está sendo valorizado. Então, tem muita coisa que você pode estar deixando de aprender que eu sei e quero lhe ensinar, mas não estou motivado a trazer, certo? Me perdoem a sinceridade. Obrigado, Jorge Luiz. O Jorge Luiz deu aí um aplausozinho. Ele realmente está me acompanhando. Muito obrigado, Wilson Santana. Você ajuda muito. E vocês que estão me assistindo agora, é por causa de vocês que eu faço vídeos, faço live, tiro conteúdos. Eu recebo, pessoal, para que vocês tenham ideia, certo? Eu postei lá, olha, a maioria dos comentários, eu conto nos dedos, olha, eu conto nos dedos a quantidade de comentários que eu recebo por dia. Infelizmente, são poucos. Eu adoraria receber comentários que eu não conseguiria nem responder em um dia só, certo? Mas, infelizmente, eu recebo tão poucos que eu respondo todo mundo. Obviamente, eu quero responder todo mundo. Miguel Eduardo, mestre, mestre, não existe mestre, certo, Miguel Eduardo? Muito feliz por você estar me acompanhando aqui. Para quem não sabe, o Miguel Eduardo, para quem não sabe, não, por certeza, a maioria não vai saber. O Miguel Eduardo trabalha comigo em uma das empresas que eu presto meus serviços, beleza? Então, assim, ó. Deixa eu ver aqui, Ricardo Evandro. Conteúdo educacional, infelizmente, não tem sido valorizado em nosso país. É, pessoal, assim, ó. Na realidade, não é bem isso, certo? Eu vejo que tem outros canais que é muito mais valorizado o conteúdo que o nosso, certo? Por exemplo, eu não vou falar de canal de ninguém, não vou desvalorizar o material de ninguém, certo? Mas, obviamente, às vezes eu fico frustrado por, às vezes, perceber que tem materiais de outras pessoas que não dão a mesma atenção a vocês, que é mais valorizado do que o material que o Gleitos disponibiliza a vocês, que responde a todo mundo, deixa aquele gostei nos vídeos de todo mundo, certo? Dá um coraçãozinho para todo mundo. Então, eu procuro me esforçar e responder a todos, atrasei conteúdo todo santo dia. Cheguei agora. Qual o real motivo que realmente já irá chegar ao fim? Não, o canal programador Excel VBA não chegará ao fim, viu, pessoal? Não, deu, pelo amor de Deus. Ninguém vai se desescrever do canal porque achou que o canal vai acabar, pelo amor de Deus. Aí o canal acaba realmente, certo? O canal programador Excel VBA não vai acabar, certo? A não ser que as pessoas entendam que não há necessidade de ter o conteúdo do nosso canal, beleza? Então, assim, ó, eu sou um cara que no ano passado eu passei três meses fora do canal, certo? Três meses chateado por achar que eu não estava agregando conhecimento às pessoas que me assistiam. Por quê? Porque poucas pessoas assistiam, poucas pessoas interagiam comigo, certo? Então, hoje mesmo, o William, para que vocês não saibam, certo? Esse William Oliveira que eu tenho divulgado de forma gratuita no meu canal, certo? Não estou fazendo aqui propaganda dele, só que permitam eu dizer algo, certo? É um cara que me escuta bastante, ele sabe melhor do que ninguém as minhas angústias, as minhas dores, às vezes as minhas chateações por poucos comentários, poucos gosteis nos vídeos, às vezes poucas visualizações. Então, é um cara que vai saber perfeitamente tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Inclusive, ainda faz essa live, eu conversei com ele, certo? Beleza? Então, assim, ó, o canal programador Excel VBA aqui no YouTube tem mais de dois anos, certo? Eu fico muito feliz pela marca de mais de oito mil inscritos. Eu tenho um objetivo de dez mil inscritos até o final do ano. E é muito possível, certo? É muito possível a gente alcançar. Se você que gosta do nosso canal, me ajudar. Como é que você vai me ajudar? Você precisa dar dinheiro? Não, você não precisa me dar nem um centavo do seu bolso. Você não precisa doar nada para mim, certo? A única coisa que eu peço em troca dos vídeos que eu compartilho, certo? E hoje eu ainda há de fazer vídeo para sair amanhã, às nove da manhã, beleza? Então, a única coisa que eu peço em troca, a única coisa, cara, Desculpa, aliás, não é só uma coisa, mas não é nada que vai custar dinheiro no seu bolso, certo? Então, as únicas coisas que eu peço em troca, comente os nossos vídeos, tenha sempre o hábito, certo? Se você abrir um vídeo específico meu, comente. Ah, Gledson, você ensinou tudo, então não está na necessidade de eu comentar. Não, você está enganado. O comentário seu é o que faz o YouTube entender que o conteúdo é bom e sujeir para mais pessoas. Se o YouTube ver aquele meu vídeo que não tem comentário, não tem like, não tem comentário, Não tem um gostei, não tem um compartilhamento, o YouTube vai entender que não é bom e não vai sujeir para mais ninguém, pessoal, certo? Então, uma das coisas que eu peço em troca do compartilhamento que eu tenho trazido para o canal, De forma gratuita, eu tenho certeza que, de alguma forma, algum vídeo já lhe ajudou de alguma forma, certo? Então, deixa um gostei, tenha o hábito de comentar o vídeo e, se possível, cara, de coração mesmo, Se você quer ajudar esse canal a crescer, se você quer ajudar esse canal a crescer, Por que é interessante que o nosso canal cresça, certo? Para que, obviamente, eu consiga ter uma... como é que eu posso dizer? Uma estrutura melhor para fazer vídeos melhores. Obviamente, eu só consegui comprar uma câmera melhor, certo? Porque, obviamente, o nosso canal cresceu um pouco. Eu consegui comprar um microfone com uma qualidade melhor porque o nosso canal está crescendo. Então, se o nosso canal tende a crescer mais, obviamente, eu vou estar equipando melhor o canal. Eu não quero pedir nada em troca, certo? Tipo, eu não quero fazer vaquinha, eu não quero ficar... Uma vez eu já tentei, por exemplo, fazer aquele tal de apoio, assim, Tentar o pessoal me apoiar com valores, eu não quero fazer essas coisas. Eu quero apenas que as pessoas me ajudem compartilhando meus vídeos, As pessoas me ajudem comentando os vídeos. Ah, Gleito, eu não tenho nada para comentar. Todo mundo tem algo para comentar, certo? Mesmo que você não tenha nada para falar, deixa uma mãozinha, deixa um joinha lá dentro do comentário. Coloque alguma coisa para que o YouTube entenda e decifre que aquele conteúdo é bom. Beleza? Então, assim, ó. Deixa eu deixar o chat também para vocês, para que não seja só um monólogo, não seja uma coisa chata. Deixa eu ler algumas mensagens de vocês. Podem estar me dando mensagens aí que eu vou... Agora, realmente, eu vou tentar aqui acompanhar pelo celular também, para que eu possa estar lendo a mensagem de vocês. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo por muitas pessoas estarem me acompanhando, certo? Você é mais que top. Muito obrigado, Vânio Rodrigues. É bondade sua, certo? Eu sou um cara, como você que pode estar me assistindo agora, Talvez você que possa estar me assistindo tenha até mais conhecimento do que eu. Tem gente que tem muito conhecimento e não tem coragem de trazer conteúdos para o YouTube porque tem vergonha, porque não tem isso, porque não tem tempo, certo? Então, assim, ó. Eu não tenho tanto conhecimento, mas o pouco que eu tenho, eu tento dividir com vocês. E eu ainda tenho um pouquinho mais para passar, que às vezes eu tenho segurado em decorrência de achar que não está sendo valorizado o que eu tenho tentado trazer para vocês, certo? Deixa eu só acompanhar aqui a live, para que eu possa estar acompanhando com vocês. Então, só para que vocês tenham ideia, só para que vocês tenham ideia, certo? Eu comecei a live com 8.311 inscritos. Quantos inscritos eu tenho agora? Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, beleza? Mas quantos inscritos eu tenho agora? Me responda aí, ó. Eu comecei essa live com 8.311. Eu já vi aqui que eu tenho menos do que eu comecei. Vocês acham que isso aí vai motivar a eu fazer conteúdo para o canal? Não vai, cara, certo? Eu não sei por que as pessoas se desinscrevem do canal. Não sei se é porque não gostou do conteúdo, ou porque foi sem querer. Eu não sei, certo? Sinceramente, eu não sei o que faz uma pessoa se inscrever no canal e em alguns instantes, ou sei lá, em alguns dias se desinscrever. Às vezes eu acho, por exemplo, que tem vídeos que eu prendo o arquivo mediante a e-mail. E um requisito básico para receber a cópia do arquivo é que seja inscrito no canal. Às vezes eu acho, sinceramente, deixa eu dizer isso para vocês, certo? Porque essa live é mais para eu dividir com vocês as minhas angústias, as minhas tristezas, certo? Às vezes eu acho que as pessoas se inscrevem no canal e depois que recebem a cópia do arquivo se desinscrevem. Infelizmente, a pessoa que fizer isso, eu acho que ela vai dar um passo para trás, certo? Porque assim, o nosso canal tem mais de 500 vídeos aqui no YouTube, certo? E a tendência é que tenha muito mais. Só não vai ter mais, obviamente, se vocês não me ajudarem a fazer com que esse canal cresça. Se eu entender que realmente eu estou comendo só, não há por que eu ficar gravando vídeos só para mim, certo? Beleza? Então deixa eu acompanhar aqui com vocês. Ninguém me respondeu aí, mas eu já sei que eu estou com menos inscritos do que quando eu comecei a live. Perdi dois inscritos. Legal? Eu estou sendo irônico, viu? Obviamente, eu não acho nada legal perder dois inscritos durante uma live. Então assim, quem não for inscrito e chegou agora, eu sei que você não vai entender, não vai me entender, não vai entender o que eu estou falando. Eu não vou estar ensinando a programar nessa live, certo? Beleza? Então quem não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Eu tenho certeza que você que já é inscrito, eu tenho certeza que você conhece pessoas que também adorariam aprender Excel de forma gratuita. Então fala do nosso canal para elas. Pega o nosso canal, compartilha em algum WhatsApp de alguma pessoa que você acha que tem interesse em aprender Excel de forma gratuita. Marca algum amigo nas nossas publicações no Facebook. Faz alguma coisa que você entende que vai estar ajudando o crescimento do canal. E ao fazer o canal crescer, você também vai estar sendo ajudado. Por quê? Porque obviamente a gente vai ter um equipamento melhor, vai ter qualidade melhor. Por exemplo, veja, eu estou fazendo uma live aqui, veja a minha iluminação, para que vocês tenham ideia. Eu adoraria ter uma iluminação bem melhor. Eu não faço vídeos com mais qualidade porque eu não tenho estrutura para isso, certo? Não é por falta de vontade. Por que eu não edito meus vídeos, para que vocês tenham ideia? Por que o Glades não edita os vídeos dele? Bom, eu não edito meus vídeos porque infelizmente a minha máquina que eu uso, o meu computador, ela é limitada, certo? Ela não é uma máquina profissional, ela é uma máquina doméstica. Obviamente, se eu tivesse uma máquina melhor, eu faria vídeos melhores, beleza? Então, deixa eu verificar o que é que vocês estão me dizendo, beleza? Deixa eu verificar aqui. 8.309 inscritos, é isso que eu estou até o momento, beleza? Então, deixa eu verificar aqui com vocês. Peço licença só para me acompanhar aqui a live. Deixa eu clicar aqui no link da live também. Deixa eu verificar aqui. O Miguel Eduardo, concordo, Vânio Rodrigues, Jorge Luiz. Eu prefiro aulas gravadas pelo seguinte motivo, que nem sempre estamos disponíveis na hora com as aulas gravadas, dá para acompanhar. Realmente, ó, é assim, ó, só para que vocês tenham ideia, os nossos vídeos, se eu fizer o vídeo de um minuto, ó, para que vocês tenham ideia, se eu fizer o vídeo de um minuto, as pessoas não assistem o vídeo todo, por incrível que pareça, certo? Quando eu olho a minha retenção dos vídeos, tem lá, eu gravei um vídeo de 20 minutos, a média das visualizações, a média que as pessoas duraram dentro do vídeo, foi de 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, infelizmente isso atrapalha os vídeos. Quando eu faço os vídeos ao vivo, né, online, ao mesmo tempo com vocês, as pessoas tendem a assistir mais, porque, obviamente, é naquele momento que eu estou ensinando, certo? Então, tem um lado bom para mim e tem um lado, desculpa, o lado ruim para vocês. Realmente, eu creio e sei que, realmente, fazer uma live, certo? Fica, às vezes, cansativo, porque uma aula gravada, em 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos no máximo, eu ensinar para vocês algo que, em mais de uma hora, eu passo para ensinar. Obviamente, eu creio e eu tenho certeza disso, certo? Um dos motivos pelo qual eu criei o canal, o William diz, ó, para que vocês tenham ideia, certo? Essa angústia, essa dor, essa tristeza não vem só de mim, é de qualquer pessoa que cria conteúdo para o YouTube, certo? William Oliveira, um dos motivos pelo qual eu criei o canal é para compartilhar conhecimento, ou seja, aquilo que sei e que venho aprendendo. Hoje, o Excel é que me ajuda na tomada da decisão na empresa. Pois é, ó, para que vocês tenham ideia, às vezes, tem gente que acha que quem está trabalhando em frente ao computador não está agregando nada à empresa, certo? Mas as maiores decisões são tomadas por pessoas que estão em frente ao computador, para que vocês tenham ideia. Eu vejo muita gente, às vezes, menosprezando, às vezes, dando menos importância para aquela pessoa que fica em frente ao computador todo santo dia, certo? Mas não imagina quantas horas ela está fazendo outras pessoas deixarem de trabalhar, está economizando quanto para a empresa, quanto ela está agregando, certo? A empresa, porém, como ela não está suando a sua fardinha, como ela não está correndo para lá e para cá, às vezes as pessoas não valorizam o suor daquela pessoa, certo? Eu falo isso até por experiência própria, beleza? Vânio Rodrigues, eu já fiz três projetos com a ajuda das aulas do Blitz. Muito obrigado, Vânio. Super recomendo, pois sei que depende muito mais do aluno. Se eu não soubesse o que sei, jamais estaria empregado em uma boa empresa. Pois é, pessoal. Eu fico muito feliz e eu gostaria, sinceramente, ó, eu gostaria de disponibilizar o meu WhatsApp para vocês. Eu gostaria de disponibilizar o meu WhatsApp para vocês, certo? Ver se vocês concordam comigo. Eu só vou fazer isso, obviamente, se vocês concordarem. Eu gostaria muito, certo? Nada forçado. Eu gostaria de disponibilizar o meu WhatsApp para vocês, para que quem se sentia, é, quem se sentia à vontade, me mandasse um videozinho, certo? Me falando do que o canal tem ajudado na sua vida. O que você tem aprendido comigo, certo? Por que eu queria um video seu? Um video curto, certo? Um video de um minuto, dois minutos, certo? Para que eu junte vários videos e coloque aqui no canal. É uma forma de você estar me ajudando a divulgar o canal. Ou seja, o que você tem aprendido vai estimular outras pessoas também a aprender. Outras pessoas a se inscrever no canal. Então, se você quiser me ajudar a fazer o canal crescer, então me mande um depoimento. Um depoimento breve, simples. Não precisa ser longo, certo? Abaixo de você me dizer, eu aprendi algo com você, eu sugiro, eu aconselho que as pessoas assistam suas videoaulas. É algo que você vai estar me ajudando. Se vocês concordarem comigo, eu vou estar disponibilizando o meu WhatsApp. Se vocês entenderem que não, certo? Então eu não vou forçar, obviamente, ninguém a fazer algo que não queira, beleza? 41 likes. Eu tenho certeza que deve ter gente que está me acompanhando agora que ainda não é inscrito. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. É um canal voltado à programação VBA. Porém, hoje mesmo eu só tenho vídeo de gráfico. Ou seja, eu não falo só de VBA, certo? Mas a minha principal iniciativa, a minha principal, como é que eu posso dizer? A minha principal ferramenta, a minha principal, o meu principal segredo é falar de VBA. Por quê? Porque é algo que automatiza. Eu mesmo que trabalho com várias planilhas todo santo dia e que ajudo várias pessoas dentro da empresa que eu trabalho, certo? Elas poupam muito tempo com as planilhas que eu crio. Porque automatiza o dia a dia delas. 44 likes, cara. Fico muito feliz. Muito feliz pelos 44 likes. E eu ficaria muito mais feliz se alguém que está nessa live agora, que ainda não foi inscrito, se inscreva no nosso canal. Não se inscreva porque o Gleito está pedindo para se inscrever. Se inscreva porque você acha que o conteúdo do Gleito aqui, certo? Vai estar lhe ajudando de alguma forma. Eu tenho certeza que dentro dos nossos mais de 500 vídeos, que até o final do ano deve chegar aos mais de 700, certo? Vai ter algo que vai estar lhe agregando. Eu tenho certeza disso. Pessoal, tem um amigo que formou junto comigo na faculdade. Vamos ver o que o William está dizendo. E durante a faculdade eu dava aula de Excel para... Deixa eu verificar aqui. Eu dava aula de Excel para a nossa turma de engenharia. E ele fazia piada. Está aí na empresa que trabalha e surgiu uma vaga. Bom, vamos ver o que é que o William está falando. 48 likes, certo? Muito feliz, pessoal. José Everton Marques de Souza. Boa noite, Gleito. Isso ele diz. Boa noite, meu amigo José Everton. Desculpa, eu ainda não tenho a disponibilidade de ter falado ainda contigo, certo? Então, assim, ó. Vocês gostariam de ter o meu WhatsApp? Me respondam aí, certo? Abaixo de você botar um joinha, que eu vou entender que você está concordando comigo. Vocês gostariam de ter o meu WhatsApp e me mandar um vídeo, certo? Mandar um vídeo de um, dois minutos, três minutos no máximo. Falando que o canal tem ajudado a vocês. Se você gostaria, bota um joinha aí, certo? Quem não gostar da ideia, não precisa fazer nada. Que eu vou entender que vocês não gostaram, certo? Beleza? Então, aqui, ó. 27 pessoas comigo online. Tinha 49 likes. Alguém tirou o like. Não sei se deu deslike. Não sei se tem deslike aqui na live. Pelo menos durante o chat. Não dá pra ver isso. Só dá pra ver realmente quando eu finalizar a live, certo? Então, se vocês gostaram da ideia de me mandar uma mensagem pelo meu WhatsApp, que é algo que vai me motivar bastante, certo? Porque é algo que, como eu disse pra vocês, é o que realmente vai pagar o meu trabalho, certo? Aquele trabalho que a gente faz, cansativo, aquelas precisas que a gente faz, algo que a gente torna diário, o seu reconhecimento, um simples gostei, um simples comentário, vai estar pagando todo o sacrifício, todo o trabalho que eu tenho, certo? Beleza? O João Luiz Albert, na Albert, botou uma mãozinha. Creio eu que ele está concordando de eu informar aqui o meu WhatsApp, certo? Eu gostaria de criar um grupo de WhatsApp, não para tirar dúvidas, certo? Eu gostaria de criar um grupo de WhatsApp, mas para divulgar os vídeos. Porque, muitas das vezes, as pessoas não recebem a notificação dos vídeos. Se vocês também concordam com isso, vocês poderiam estar me ajudando aqui, no campo cheio, me orientando, certo? Se vocês acham legal, se não acham, podem me cobrar no grupo. Vânio Rodrigues, muito obrigado, Vânio Rodrigues. O Vânio Rodrigues, 49 likes, muito obrigado, certo? Show de bola a ideia. Muito obrigado, José Everton, que bom, eu fico feliz por você também ter gostado. Então, vamos lá, o José Everton, o Vânio Rodrigues, o nosso amigo aqui, deixa eu ver, o Nauber já concordou. Jorge Luiz, gostar, gostei, mas para sua tranquilidade melhor, não divulgar, pois vai surgir bastante dúvidas, incomodando. Bom, pessoal, não tire, pelo amor de Deus, não tire o like da publicidade, não tire o like. Agora, novamente, colocaram o like, certo? José Rodrigues, você é o cara, Gleis. Deixa eu ver quem é o José Rodrigues que está falando aqui. Rapaz, José Rodrigues trabalha comigo na empresa, cara, muito feliz. Deixa eu só comentar aqui. José Rodrigues. José Rodrigues, obrigado. Rapaz, fico feliz de ver pessoas que trabalham comigo aqui na live, fico muito feliz, certo? Então, assim, Antônio Camacho, boa noite. Hoje, gosto muito do conteúdo, nem sempre posso assistir, dada, deixa eu ver aqui, dada a diferença de horário em Portugal. Rapaz, o pessoal de Portugal me acompanhando, muito feliz, certo? Ó, alguém está brincando, alguém está dando gostei e depois tirando, ó. Caiu de novo para 48 likes a nossa cheque, certo? Vamos criar o grupo, diz o José Évito. Eu adoraria ter um grupo de WhatsApp, como tem muitos dos canais que tem, certo? O Gustavo Vidal, parabéns, vou mandar o vídeo sim. Obrigado, Gustavo Vidal, fico muito feliz. Então, obviamente, ó, não me entenda muito mal, certo? O grupo de WhatsApp que eu gostaria de criar é mais para divulgar o material, certo? E se tiver dúvidas, tire dúvidas entre vocês mesmos, dentro do grupo, certo? Porque o meu tempo, realmente, é um tempo muito corrido, cara. E alguma dúvida que surgir, eu puder tirar, eu traguei um vídeo no canal, certo? Mas eu mesmo tentando tirar dúvidas dentro do grupo do WhatsApp, ficaria uma coisa muito doida, certo? Eu não conseguiria tirar dúvida de vocês, não conseguiria gravar vídeo, ou um ou outro, ou outro, certo? Estou, o Marcelo Gonçalves de Assis, estou com algumas dificuldades que há pouco lhe passei por e-mail referente ao projeto da gente. Ah, Marcelo Gonçalves, foi você que me passou, né? Boa noite, amigos. Assim, ó, quando as pessoas me mandam e-mails, é algo que é complicado, certo? Eu tenho mais tempo nos finais de semana, certo? Então, nos finais de semana, sábado e domingo, principalmente no domingo, à tarde, é o tempo que eu mais olho meus e-mails para ver o que o pessoal tem me passado, certo? Quando o pessoal me manda diretamente no canal, obviamente, eu acompanho o canal todo dia, certo? Então, todo dia eu já estou vendo as notificações e as mensagens. Como eu volto a frisar para vocês, como eu não recebo tanta mensagem, eu consigo responder todo mundo. Eu adoraria não conseguir responder todo mundo no mesmo dia, mas com certeza eu responderia a todos, certo? 50 likes, cara. Muito legal, muito feliz, certo? Só não estou mais feliz porque teve gente que se desinscreveu do canal, cara. Eu não acredito que isso... Eu não acredito, sinceramente, o que é que faz uma pessoa se desinscrever do canal que publica conteúdo de forma gratuita, certo? E todo dia posta um conteúdo. Ou seja, todo dia você vai ser elogiado pelo seu chefe, certo? Porque você está aprendendo Excel e você está se dedicando. Eu mesmo comecei na empresa que eu trabalho a fazer algo diferente sem ganhar nada por aquilo. Hoje eu sou mais bem remunerado, hoje eu sou mais reconhecido, hoje eu sou uma referência querendo ou não, certo? Porque, obviamente, eu comecei fazendo algo que eu não ganhava por aquilo. E a minha persistência, certo? Fez, obviamente, hoje eu colhei os frutos. E com certeza, se você está fazendo algo ou se você é aquela pessoa, certo? Se você é aquela pessoa que não quer fazer nada diferente, se você não quer fazer nada que não está ganhando ainda por aquilo, não pense assim, certo? Se eu pensasse assim, eu ainda estaria onde eu estava, certo? E, obviamente, eu não estaria bem como eu estou hoje, legal? Não que eu esteja bem financeiramente, mas hoje eu estou em paz, porque eu sei que hoje eu dou o meu melhor. E, dentro do possível, eu sou reconhecido por aquilo, certo? E eu tenho certeza que todo mundo que faz isso, um momento vai ser reconhecido. Eu não sou melhor do que ninguém, beleza? Então, deixa eu verificar aqui o Monkeyplan, boa noite, boa noite, Monkeyplan, Jorge Luiz, a carapuça serviu, que só baixa os arquivos e pronto. Deixa eu ver aqui, a carapuça serviu, diz o Jorge Luiz. Não, eu não quis falar mal de ninguém, certo? Se você tem o hábito de baixar só os arquivos e sair do vídeo, não tem problema nenhum, certo? Infelizmente, você vai estar trabalhando a retenção do vídeo, vai. Mas o canal aqui é focado em ensinar. Seja aquela pessoa que quer aprender do primeiro minuto do vídeo até o final, ou aquela pessoa simplesmente que quer baixar o arquivo e depois tirar dúvidas assistindo alguns minutos do vídeo. O vídeo é para todo mundo, certo? Eu só peço a você que me ajude a fazer esse canal crescer. Bora fazer esse canal crescer, pessoal. Bora me ajudar a fazer esse canal chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano. Tem muito tempo daqui para lá, certo? Mas vamos começar esse movimento, certo? Deixa eu voltar aqui e frisar com vocês. Eu vi que poucas pessoas concordaram comigo em eu disponibilizar o WhatsApp e elas me passarem um vídeo curto dizendo o quão o canal tem ajudado de alguma forma, certo? Entendam da seguinte forma. Vocês vão estar me ajudando também, certo? Vocês vão estar me ajudando a divulgar o meu material, pois ao eu colocar depoimento de vocês, obviamente vai estimular mais pessoas a se inscrever no nosso canal. E esse também é um dos intuitos, obviamente, certo? Se você criou algum projeto que eu ensinei nos meus vídeos, que você conseguiu montar algum arquivo com a minha ajuda, de alguma forma, que algum vídeo que eu tirei sua dúvida, se você também quiser me mandar, eu com certeza vou propagar o seu vídeo, vou gravar um vídeo com o seu material, vou estar lá divulgando, ó, fulano tal aprendeu vendo os nossos vídeos, também se dedique, também se inscreva como ele se inscreveu, então é algo que você também vai estar me ajudando de alguma forma, certo? Beleza? Vamos, eu estou divulgando. Muito obrigado, meu que plano, eu fico muito feliz, beleza? 53 likes, 25 pessoas comigo online, muito feliz. Quem ainda não teve ainda o hábito de comentar, quiser comentar, eu vou começar agora, já estou lendo, certo? Deixa eu verificar aqui, Marcelo Seno Gledson, te dou parabéns por seu empenho, volto a dizer, seu canal é um dos melhores por aqui. Muito obrigado, Marcelo Seno, muito bondade sua, certo? Obviamente, tem canais até melhores que o nosso, certo? Que o meu, no caso aqui, mas dentro do possível, dentro da minha limitação, eu tenho que trazer tudo o que eu sei, beleza? Boa noite, Gledson. Folha catastrófica significativa o quê? Apareceu após selecionar referências de conexão com o Axe. Bom, a folha catastrófica significa o quê? Bom, normalmente isso acontece, Guilherme sabe, eu pelo menos comigo, normalmente acontece, quando o Excel, por algum bug dele, ele acaba eliminando alguns objetos, certo? Por exemplo, às vezes eu estou programando, ou coisa chata que acontece, às vezes eu estou programando, e o Excel, por algum motivo, ele remove todos os meus projetos, perdão, remove todos os meus objetos, certo? E eu não sei dizer o porquê que ele faz isso, certo? Por que bug o Excel faz isso? Mas normalmente essa folha catastrófica também se deve à versão do Office, certo? Tem gente que não consegue abrir o arquivo que eu estava utilizando na versão 32-bits. Hoje eu utilizo a versão 64-bits. Então tem inúmeras coisas que podem levar a uma folha catastrófica. E infelizmente, quando isso acontece, eu até onde eu sei, não tem como você resolver, certo? Monkeyplan, estou precisando de uma ajuda no código. Bom, Monkey, eu também estou precisando de ajuda. Me ajuda aí, rapaz. Vamos divulgar o nosso canal, certo? Bom, aqui na nossa chat, é um pouquinho viável eu conseguir ajudar alguém com código, certo? Mas se você quiser deixar o seu código, dentro do possível, eu vou estar respondendo, beleza? Então deixa eu verificar aqui. Quem puder me ajudar, me diga, pelo amor de Deus, com quantos inscritos o canal Programador XRB está nesse momento. Eu não vou olhar, certo? Se você não me disser, eu vou ficar triste, beleza? Eu espero que alguém possa estar me ajudando. Por favor, quantos inscritos está nesse momento o canal aqui no YouTube Programador XRBBA? Me ajuda aí, beleza? Eu não vou olhar, eu não vou estar olhando. Olha o que é que eu estou olhando aqui, ó. 8.000.3. Bom, é porque o Gustavo Vidal, 8.310. Obrigado. Então alguém se inscreveu depois de dois ter desinscrevidos, vamos dizer assim, certo? Preciso de um código que acerta os números da Mega Sena. Também todo mundo precisa, né, Márcio Reis? Se eu soubesse, eu já teria feito. O Jefferson também me respondeu. 8.3 mil é porque esse abreviado aparece para algumas pessoas, né? Então, o nosso canal nesse momento, creio eu, a última informação que me passaram é 8.310 inscritos, certo? Então, eu fico, obviamente, muito feliz. Às vezes eu fico pensando que vocês vão estar achando que o Gleis está reclamando demais, que o Gleis está querendo demais, certo? Então, assim, ó. É porque, cara, eu me dedico muito aqui nesse canal, certo? Quem já acompanha esse canal há mais tempo sabe que eu tenho trazido inúmeros conteúdos, certo? Eu tenho procurado responder todo mundo. Eu tenho procurado, como é que eu posso dizer? Eu tenho procurado tirar dúvidas dos próprios arquivos das pessoas. Eu tenho inúmeros vídeos aqui programando no próprio arquivo das pessoas. Que canais vocês conhecem? Me responda aí. Eu posso estar desatualizado, mas que canais vocês conhecem que pegam o arquivo do seu inscrito e programam no arquivo do seu inscrito para tirar dúvidas do seu inscrito? Tem muita gente que tira dúvidas das pessoas, mas pegar o arquivo da pessoa que está inscrito no seu canal e tirar um tempo e ficar debulgando código, ficar, sei lá, fazer melhoria no arquivo e não ganhar nada em troca, são poucos canais que são assim, certo? Eu não conheço muitos. Pelo menos eu mesmo não conheço canais que fazem isso, certo? Obviamente tem canais que tiram dúvidas, mas canais que pegam o arquivo da pessoa e tiram inúmeros dúvidas. Porque assim, para que vocês tenham, o pessoal me pergunta no WhatsApp, o pessoal me pergunta no Face, me pergunta no privado do Face, me pergunta no Messenger, me pergunta lá no Instagram, me pergunta no próprio WhatsApp que eu falei, me pergunta em qualquer rede social que eu esteja. Só não me pergunta no Twitter, porque eu criei e não utilizo, certo? E nem no LinkedIn, também que eu tenho lá e não utilizo. Mas em qualquer rede social que eu esteja ativo, como lá na minha página também, o pessoal pergunta bastante, certo? Então, obviamente, o meu tempo às vezes, eu não consigo responder a todos. E me permitam dizer uma coisa, ninguém fique chateado pelo que eu vou dizer, mas é importante que vocês saibam, certo? Quando eu recebo inúmeras dúvidas, eu espero que ninguém se desescreva agora do canal pelo que eu vou dizer, perfeito? Mas eu espero que ninguém fique chateado comigo em eu dizer algo que eu vou dizer agora. Obviamente, quando eu recebo inúmeras dúvidas, eu prestigio, eu prestigio aquele rapazinho que normalmente tem mais o hábito de comentar os meus vídeos. Eu respondo a todos, mas o primeiro que eu olho lá, bom, esse daqui está me ajudando, então eu também vou ajudá-lo. Vocês concordam comigo que eu seria injusto com você que está me ajudando e eu prestigiar uma outra pessoa que chegou agora no canal e não está me ajudando, certo? Eu vou ajudar todos, mas se eu tiver que escolher o primeiro, quem eu vou ajudar primeiro? Eu vou ajudar primeiro o que está me ajudando, certo? Desculpa se vocês não concordarem comigo, ninguém vai se desescrever do canal se se inscreveu agora, certo? Mas é apenas uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem, certo? Deixa eu verificar aqui o que é que vocês estão me dizendo. Obrigado pelas dicas, Gletos, um abraço, diz o Guilherme Sávio, Gustavo Vidal, 8,3000, o Jorge Luiz, 8,310 inscritos, o Replex Fox, 8,310 inscritos, muito obrigado pelo feedback de vocês, Marcelo Luceno, 8,310 inscritos, o Márcio Reis, precisa de um código que acerta os números da Mega Sena, o GFX é 8,3000, o nosso amigo Mordak, você é o cara, a bondade sua, amor, cara. O Ricardo Evandro, 8,310, o Edson Martiniano, boa noite, também estou aqui, boa noite, Edson Martiniano, Jorge Luiz, há muitos que só tiram dúvidas pagando. Pois é, pessoal, eu mesmo, eu já fui ajudado quando eu criei, quando eu não tinha canal no YouTube e eu comecei a aprender VBA, eu conheci um canal que o rapaz também me ajudou tirando dúvidas e ele nunca me comprou por isso, certo? E eu fico muito feliz da forma que eu fiquei feliz por ele ter me ajudado, eu também tento retribuir da mesma forma com vocês, certo? Quando as pessoas me procuram para tirar algo muito específico, aí é uma outra situação, certo? Mas quando é dentro do que eu estou ensinando, certo? Dentro do projeto que eu estou criando ou dentro, paralelo ao que eu estou ensinando, sem problema nenhum, dentro do possível, eu vou tirando as dúvidas das pessoas. Eu peço que quem deixar o gostei na live, não tire, certo? Porque a hora de mexer, cai para 55, enquanto a hora cai para 55, volto para 56, beleza? Então, deixa eu verificar aqui, vou acompanhar com vocês. Caiu de novo para 55. Alguém já tirou o like novamente, não façam isso, assim você vai me matar do coração, certo? não se desescreva do canal, tenha muito cuidado com isso, às vezes eu acho que as pessoas se desescrevem, não porque quer se desescrever, mas simplesmente porque acha que ainda não é inscrito, certo? Alguém está tirando o like, tiraram novamente, colocaram novamente, então, se foi você, não tire mais, certo? Pelo amor de Deus, deixa eu ir, tirou de novo, não faça isso, rapaz, beleza? Então, assim, morr que plano para qual e-mail eu posso enviar o código para você olhar? Bom, o meu e-mail, eu vou botar aqui no chat, deixa eu botar aqui o meu e-mail, eu ainda não migrei de e-mail, o meu e-mail, por enquanto, ainda é esse daqui, certo? Esse e-mail é do meu primeiro canal que eu criei aqui no YouTube que eu não tenho mais, beleza? Porém, o meu e-mail continua o mesmo, porém, eu vou estar migrando futuramente para um outro e-mail, está aí o meu e-mail na tela, de Moura, boa noite, boa noite, Moura, minha xícara vai vir quando? Márcio Reis fala, aqui é a nossa xícara, certo? Eu presentei algumas pessoas lá da minha, da empresa onde eu trabalho, certo? E eu, obviamente, eu tenho projetos futuros de tentar reconhecer a você que tem o hábito de comentar os meus vídeos, não vou dizer com a xícara do canal, pode ser com algum outro brinde do canal, certo? Mas de alguma forma, eu vou tentar presentear as pessoas que tem me presenteado com a companhia delas, certo? Beleza? Pois aqui no nosso canal, eu tento, perdão, eu tento ser amigo de vocês, eu não olho para as pessoas simplesmente como um inscrito no canal, certo? Normalmente, eu chamo as pessoas pelo nome quando eu vou comentar as mensagens das mesmas, certo? Normalmente, eu gosto de chamar, eu gosto de ter um diálogo com as pessoas, certo? Queiram ou não, beleza? Marcelo Gonçalves, já assisti este e-mail com as letras todas em minúsculas, sim, é, as letras todas em minúsculas, viu? Marcelo Gonçalves, deixa eu verificar aqui com vocês quantos inscritos eu tenho até o momento, eu gostaria muito de sair dessa live, pelo menos com a quantidade que eu entrei, certo? Eu entrei com 8.311, perdi dois inscritos, estou agora com 8.310, não sei se eu vou ganhar esse inscrito ou não, porque eu acabei perdendo, se for já inscrito, não se desinscreva e se inscreva de novo, porque eu não vou estar ganhando com isso, certo? Então assim, o campo chat está aí para que vocês possam estar interagindo comigo, deixa eu de novo recapitular, certo? Excelente canal de Saulo Michel, muito obrigado, Saulo. Ô Saulo, se você ainda não for inscrito, cara, se inscreve aí, me ajuda aí, Saulo. Wilson Santana, quem deveria dar a brinde aqui era para ser nós, para dar a você e não você para nós. Wilson Santana, olha assim, Wilson, obviamente eu gostaria, eu também gosto de ganhar as coisas, certo? Mas o que vocês puderem me dar, me deem um like, me deem um comentário, compartilhem o meu vídeo, com certeza vocês já estão me dando bastante se vocês fizerem isso, certo? Então assim, a palavra que eu sempre falo é a gratidão, certo? Então eu sou grato pela presença de vocês, sou grato pelo compartilhamento que vocês têm feito em alguns vídeos, eu não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, obviamente, certo? Mas com certeza eu sou grato por todos que já se inscreveram aqui no canal e por qualquer pessoa que está falando do nosso canal aí para alguns amigos, certo? Se o seu amigo não se inscreveu, aí já não é mais com você, certo? Mas procure falar do nosso canal para o seu amigo, procure, eu tenho certeza que você que está me assistindo agora deve conhecer pessoas que querem aprender Excel de forma gratuita, eu tenho certeza que sim, certo? Todo mundo tem um amigo que quer aprender Excel ou uma amiga, então se você quiser me ajudar, eu tenho certeza que você quer me ajudar porque eu tenho certeza que você vai querer que esse canal cresça, eu tenho certeza que você vai querer que esse material desse canal melhore a qualidade, certo? então vamos me ajudar que esse canal cresça para que a estrutura do canal melhore, para que o Gleits possa investir melhor no canal, concordo com o Wilson Santana, o conteúdo do Gleits é muito bom, merece retorno, obrigado Guilherme Salve, mas eu volto a frisar, certo? Eu já pensei na possibilidade, eu vou falar isso de novo, mas não estou dando indireto em ninguém, pelo amor de Deus, certo? Mas obviamente eu já tinha feito isso há muito tempo atrás, até aquele negócio do apoia-se, não vou fazer, não pretendo mais fazer isso, a única coisa que eu peço em troca não é financeira, a única coisa que eu peço em troca de você que gosta do meu conteúdo é que você divulgue o meu material para outras pessoas, seja em grupos de Excel, seja em grupos da empresa de pessoas que querem aprender Excel, 60 likes, cara, pelo amor de Deus, cara, hoje mesmo que eu não ganhe mais um inscrito hoje, eu já vou dormir feliz, 60 likes, legal, cara, muito feliz, certo? Então me ajude da seguinte forma, compartilhe o nosso vídeo em algum canto, em algum canto que tem pessoas que querem aprender Excel de forma gratuita, certo? O nosso canal é voltado a falar de VBA é o meu maior forte, certo? O meu maior forte é falar de VBA, porque eu trabalho com automatização de planeiras todos os dias, certo? Então, mas eu falo também de Despo, eu também falo de gráfico, eu também falo de fórmulas, então eu falo de outras coisas, eu programo todo dia, mas obviamente tem momentos que uma fórmula já resolve tudo, certo? Às vezes a gente cai naquela cilada de querer programar tudo, e tem momentos que uma programação vai dar mais trabalho e vai ser menos eficiente do que uma fórmula, tem muitas vezes que a fórmula resolve tudo, certo? E às vezes eu gosto de criar uma fórmula para ensinar a pessoa que vai usar a planilha para que ela mesma consiga fazer uma manutenção do que eu criar uma programação que depois a planilha vai ficar refém de mim para eu ficar fazendo manutenção na mesma, certo? Se vocês pensam assim comigo, se vocês pensam igual a mim, bota aí, você que está me assistindo agora, certo? Você faz manutenção de arquivos, vocês usam fórmulas, vocês usam só VBA, o que vocês fazem? vamos interagir, já vamos inscrever no YouTube da minha esposa escondida, hahaha, obrigado, Guilherme Sá, beleza, rapaz, fico muito feliz mesmo, certo? Fico muito feliz com o apoio e era isso que eu estava precisando, certo? Eu estava precisando desse, como é que eu posso dizer? Desse caminho mais perto, desse laço mais perto com vocês, eu comecei o dia animado, certo? Pois eu fiz algumas canecas e presentei a algumas pessoas que eu gosto, certo? E, obviamente, eu gostaria de estar com alguns inscritos a mais, certo? E aí, durante a live já perdemos alguns inscritos e agora estamos retomando novamente, certo? Então, o que acontece? Hoje eu abri meus e-mails para responder como eu sempre faço e vi lá três comentários, cara, eu tenho mais de 523 comentários, eu fiquei tão chateado, cara, tão angustiado, porque isso acontece quase todo dia, quase todo dia eu olho para os meus comentários e quero responder todo mundo, eu chego lá todo animado, hoje eu vou responder todo mundo, hoje eu vou dar gosto de todo mundo, quando eu vou ver tem três comentários, ou coisa triste, cara, tu querer responder as pessoas, querer conversar com as pessoas e ninguém quer conversar contigo, ou coisa triste, quando as pessoas falam de Excel comigo, eu adoro falar de Excel, cara, certo? Então, me entendo, certo? Desculpa se eu estou sendo muito dramático, se eu estou sendo muito chato, mas é que eu adoro responder a vocês, tenho o hábito de comentar os meus vídeos, que eu vou estar comentando, eu, na minha aba comunidade, eu postei lá uma mensagem que foi desagradável, certo? Para quem não sabe, tem uma abençoada lá, que fez um comentário desagradável, que várias pessoas comentaram me dando apoio, eu ainda não terminei de comentar todos aqueles, porque eu estava criando um vídeo para o canal, beleza? Mas eu vou comentar todos, pode ter certeza que eu vou comentar a todas as postagens, deixa eu acompanhar aqui o chat com vocês, deixa eu verificar aqui, beleza? Muito feliz, boa noite, Jean César. Eu peço, novamente, chegou na live, ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, se inscreva, certo? Chame pessoas para conhecer o nosso canal, me ajudem, certo? Com certeza, eu vou estar ajudando vocês com mais conteúdos que eu ainda não fiz, por exemplo, deixa eu dizer algumas dicas para vocês, coisas que eu ainda não fiz, que futuramente eu vou estar fazendo, como eliminar, desculpa, como eliminar dados repetidos dentro do ListView, dentro do ListBox, como carregar imagens para dentro do ListView, eu ainda não fiz vídeos assim, certo? Então, eu tenho muita coisa, não que eu sei muita coisa, mas eu tenho muita coisa ainda que eu não trouxe para o canal, por se sentir desmotivado a trazer para algo que eu vou perceber que o pessoal não está valorizando, certo? Então, me ajudem, façam com que o Glace olhe para o vídeo, vamos a partir de agora, vamos fazer uma corrente aqui, certo? Uma corrente do bem, certo? Vamos, a partir desse momento, ter o hábito de comentar os vídeos do Glace, certo? Os vídeos aqui do canal, não se sinta obrigado, mas torne isso como um hábito, torne isso como um hábito legal, torne isso como um hábito, como é que eu posso dizer? Que você vai fazer de bom gosto, você vai falar assim, hoje eu vou comentar o vídeo do Glace porque eu quero ajudar ele, eu quero ver esse canal crescer, eu vou me sentir, eu vou sentir que eu sou grande porque o canal dele está grande, tudo certo? Beleza? Então eu gostaria muito que você pudesse estar me ajudando, Luiz Alberto, boa noite, Glace, pula alto agora, deixa eu verificar aqui o que o Guilher falou, rapaz, hoje o pessoal está comentando tanto que eu não estou conseguindo nem acompanhar, certo? Então deixa eu verificar aqui, Glace, pula alto agora aí, quero minha xícara, então aqui é a nossa xícara que eu estou falando, certo? É um xicrão, certo? Muito legal, grande, certo? Eu presentei algumas pessoas da empresa e adoraria presentear alguns inscritos nossos, não vou dizer especificamente com a xícara, certo? Mas poderia ser com, sei lá, com chaveiro, pode ser com outra xícara, pode ser com qualquer outra coisa, certo? Mas obviamente, isso fica mais para frente, certo? Vamos aguardar os 10 primeiros, os nossos primeiros 10 mil inscritos, certo? Que há de chegar até o final do ano e aí a gente começa a pensar em alguma coisa de agradecer também as pessoas, certo? Eu não quero só sugar de você, vamos dizer assim, a palavra não é nem essa, mas eu não quero que você se sinta que está sendo sugado, certo? Que está sendo usado, eu quero que você, uma parceria, eu quero que você me assista e posta do meu conteúdo, não porque o Glace está pedindo para você se inscrever, certo? E eu quero também lhe retribuir porque eu me sinto grato, eu me sinto muito grato quando as pessoas comentam os nossos vídeos e por eu me sentir grato, eu também quero presentear as pessoas porque para mim é um presente a sua companhia, é um presente o seu comentário, eu fico tão feliz quando eu vejo alguém que compartilhou meus vídeos, cara, só que infelizmente isso é algo tão, como é que eu posso dizer assim, é tão incomum que eu não vejo isso normalmente, certo? Então talvez até por isso que eu fico muito feliz porque eu vejo poucas pessoas fazendo isso, certo? Então, vamos aqui, vamos aqui, certo? Vamos aqui combinar a partir de hoje, vamos começar a comentar os vídeos, certo? Se você assistiu algum vídeo meu agora recente e não comentou, vai lá naquele vídeo, comenta lá, Glace, eu vim comentar o teu vídeo porque eu quero agora, eu quero te ajudar, certo? Deixa eu verificar aqui, Vânio Rodrigues de forma alguma, eu não sei o que é que o Vânio Rodrigues está se referindo, Marcelo Gonçalves de Assis, infelizmente na minha máquina não, deixa eu ver aqui, na minha máquina não funcionou, mas você poderia falar de status bar, de repente poderia acrescentar no projeto da gente, bom, eu também posso sim falar de status bar, certo? Mas deixa eu falar aqui para o Marcelo Gonçalves que com certeza vai servir para vocês, bom, se o tubar não funcionar na máquina de vocês, o status bar também não vai funcionar porque ambos são referentes à mesma MS com CTL e OCX, ou seja, ambos são referentes à mesma DLL, beleza? Cheguei atrasado na live, qual o motivo, qual o motivo do título do Pesames? Bom, pessoal, deixa eu dizer para vocês, hoje, certo? Nesses últimos cinco dias, nos últimos cinco dias contados de hoje, o nosso canal no YouTube aqui, Programador XRUBA, está crescendo, cara, mas não está crescendo daquela forma, certo? Me desculpa, certo? Me desculpa se vocês acham que eu estou sendo exagerado, mas isso daí culminou com outras coisas, certo? Eu recebi uma mensagem desagradável também que eu botei na minha comunidade, também, eu recebo poucos comentários e aí eu fiquei pensando, bom, para que eu vou ficar gravando vídeo, cara? Se o pessoal não quer assistir, se o pessoal não quer comentar, se o pessoal não quer compartilhar, se o pessoal não quer interagir comigo, para que eu vou ficar gravando vídeo, certo? E no mês, no ano passado, eu passei três meses, pessoal, eu passei três, passei três, deixa eu ver como é que eu posso fazer três meses aqui sem fazer um sinal obsceno, certo? Deixa eu ver aqui, eu vou botar assim, ó, passei três meses, ó, passei três meses no ano passado sem publicar um vídeo, por quê? porque no ano passado eu tive um momento que eu me senti desmotivado, certo? nesse ano, eu tenho postado vídeo todo santo dia, eu conto nos dedos, os dias que eu não consegui postar, e não consegui postar por algum problema que deu no meu computador, ou alguma coisa que realmente me atrapalhou, mas se eu tiver deixado de postar em três dias, 8.312 inscritos, legal, Gustavo, obrigado, cara, muito obrigado aí que se inscreveu no canal, certo? Muito obrigado mesmo, da mesma forma que eu fico muito triste quando as pessoas se desinscrevem, eu fico muito feliz mesmo quando as pessoas se inscrevem no canal, porque eu sinto que elas estão dando a confiança delas a mim, certo? Eu sou um cara que eu gosto muito de respeitar a confiança das pessoas, certo? Se eu prometer algo a você, nem que eu dê os meus pulos, eu vou cumprir, certo? 29 pessoas online, já teve mais de 30 pessoas, hoje a live bombou, certo? Eu espero não ter assustado ninguém, certo? Com relação aos pêssemos do nosso canal, no nosso canal, eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade, de coração a você que está me assistindo agora, se você ainda não deixou o seu gostei, deixa agora, beleza? Se ainda não é inscrito, se não é inscrito, por favor, se é inscrito, não clica no inscrever, se você ainda não for inscrito, olha aí, olha a abençoada aí, olha a abençoada escrevendo no chat de novo aí pessoal, vocês estão vendo aí, a pessoa abençoada que fez eu ficar triste, está comentando de novo aí, veja o que ela comentou aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, veja o que a benção está fazendo aí, eu vou ler para vocês, não sei se você, ninguém foi capaz de agradar a todos, é verdade, deixa eu ler para vocês o que a pessoa está escrevendo aqui, Sandra Araújo, seja um profissional, aprenda a programar em Delphi, porque programar em Excel é para amador, bom, assim, deixa eu responder, me permitam eu responder essa abençoada, certo? Me permitam, pelo amor de Deus, assim, eu vou voltar a frisar uma coisa para vocês, e eu, sabe, quando eu li essa mensagem, a primeira coisa que eu fiz foi, deu vontade de eu rir, certo? Sabe por que eu deu vontade de eu rir? e depois eu fiquei triste, porque eu tenho sentimentos, a primeira coisa que me deu vontade foi de eu rir, por quê? Porque eu ensino programar em VBA, certo? Porém, porém, eu tenho um curso de programação em VB, em C Sharp, estou fazendo de HTML com PHP, então, o que essa abençoada está dizendo aí, cara, não tem fundamento, certo? Eu não sou nem um amador, porque eu estou ensinando só Excel, eu não sou nem um amador por causa disso, certo? E mesmo que eu sou soubesse Excel, eu ainda não seria amador, porque mais de 95% ou até mais das empresas utilizam Excel, e quem sabe Excel realmente não fica desempregado, porque não é nem um amador quem sabe de Excel, certo? Quem sabe automatizar qualquer ferramenta não é amador, pelo amor de Deus, certo? Então, eu vou dizer uma coisa, eu poderia ter excluído essa mensagem, essa abençoada lá no canal, mas eu deixei para que ela entenda, certo? Que uma mensagem dessa não vai abalar, pode até me tirar o sossego, pode me deixar chateado, mas não vai fazer com que eu pare de publicar vídeos, deve ser um fake, certo? Deve ser alguém que se sente chateado, por eu estar dando conteúdo de graça, certo? E essa pessoa deve vender, ou deve ganhar comissão, como alguém já me disse isso, certo? É realmente uma pobre de espírito, diz o Gustavo Vidal, pois é pai, ela quis dar graça, apareceu, fez a gracinha dela, né? Infelizmente, ela não disponibiliza a rede social dela, porque se ela disponibilizasse, eu ia lá, fazer um comentário para ela, certo? Faz assim, ó, é, hoje, isso daí não vai tirar o meu sossego, não vai tirar o meu ônibus, certo? Se ela está até aqui, eu leio uma mensagem, se vocês me permitem, deixa eu ver, eu vou ficar aqui, para uma dúvida que você vê, esse fake está querendo ibope, pois é, Jefferson, essa Sandra está com inveja, isso sim, pois é, Edmura, assim, a palavra inveja é uma palavra até forte, certo? Mas não precisa ter inveja de mim, não, porque eu sou um aprendiz, certo? Eu não sou amador, mas eu sou um aprendiz, certo? Responde não, não merece, pois é, Monk, mas assim, eu gosto de dizer isso para vocês, porque, vai que alguém tenha a mesma opinião dela, né? Não sei, certo? Só sei que quero muito é aprender, programação bebeada, porque sei que no mercado de trabalho, precisa muito desses amadores, entre aspas, muito obrigado, Jean César, pois é, cara, se eu fosse realmente um amador, eu acho que não teria mais de 8 mil pessoas me acompanhando, né? Eu acho que se eu fosse um amador, não teria tanta pessoa aqui, me ajudando a fazer essa live, então, eu acho que eu não sou um amador não, cara, certo? É, é uma coisa que às vezes aborrece, deixa a gente triste, certo? Mas hoje, se eu não tivesse a companhia de vocês, e se essa abençoada fosse lá no meu vídeo, e comentar, com certeza eu estaria mais caído, certo? Agora, com a presença de vocês, obviamente, isso me fortalece, edifica o meu trabalho, depois da resposta que dei a ela, ou ela sai, ou eu percebi que é um fake, pois é, William, cara, eu não sei por que tem gente assim, certo? Por que tem pessoas que querem jogar contra? Seria muito mais produtivo? Me permite dizer uma coisa, cara, hoje eu fiquei muito feliz nessa live, eu creio eu que não está mais me acompanhando, certo? Mas entrou na nossa live, o Gesso, cara, o Gesso Minhas Planilhas, vocês conhecem o canal do Gesso Minhas Planilhas? É um canal voltado, obviamente, déficit, gráfico, certo? O Gesso, cara, é um, cara, assim, eu fiquei muito feliz pelo que ele apareceu aí, certo? Na nossa live, então, observe o quão, como é grande, certo? Um cara que tem milhares de inscritos aí, e que poderia nem, nem saber quem é o Glekson, apareceu, deu o ar da graça dele, e ele não jogou contra mim, certo? Muito pelo contrário, ele disse que ia até me divulgar, e eu fiquei muito feliz pelas palavras dele, então, então, comparando com essa pessoa aí, certo? Se ela se sente frustrada, se ela se sente, sei lá, que eu estou tirando alguma coisa dela, não sei porque eu posso estar tirando dela, mas ela tirasse como exemplo o que o Gesso fez, cara, isso daí que ele fez, o Gesso, cara, hoje eu acho que eu não vou nem dormir, porque o cara apareceu na minha live, certo? E eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, em ver que tem pessoas que, sabe, que pessoas que também tem conteúdos, até melhores que o meu, me dá os parabéns, ele me deu os parabéns pelos 7 mil, me deu os parabéns pelos 8 mil, apareceu hoje na minha live, então, eu fiquei muito feliz, certo? Quem aí viu o Gesso, minhas planilhas na minha live, quem viu? Pelo amor de Deus, comenta aí, quem viu, certo? Quem ficou feliz como eu fiquei, por ter visto o Gesso, minhas planilhas aqui na nossa live, quem ficou feliz como eu fiquei, porque eu fiquei muito feliz, cara, fiquei, perdi até a voz, na hora que eu li aqui o comentário dele, cara, certo? Então, deixa eu ver aqui com vocês, deixa eu acompanhar o que vocês estão dizendo, certo? Carlos Cerucci, louca, pois é, pessoal, infelizmente, tem gente que gosta de atrapalhar, certo? Poucos são os que querem ajudar, atrapalhar, atrapalhar até um bocado, certo? E eu faço parte desses poucos que querem ajudar, poucos que querem compartilhar algo sem querer nada em troca, certo? Na realidade, me perdoe dizer uma outra coisa, a única coisa que eu quero em troca é se eu gostei, certo? Isso daí, infelizmente, eu não tenho como eu abrir mão, certo? Nos nossos vídeos, a única coisa que eu quero em troca é se eu gostei. Deixa eu verificar aqui, Jeffs Excel, eu não vi, não, mas fiquei feliz só em saber que ele estava na sua live, pois é, cara, Gustavo Vidal, 8.312 inscritos, pois é, 8.312 inscritos para um amador, certo? Imagine se eu fosse um profissional, 8.313 inscritos, legal, cara, ô, beleza, ô, benção, cara, ô, benção mesmo, certo? Muito obrigado a quem estiver se inscrevendo no nosso canal, e você é um amigo, Deus abençoe, pois é, Ivone Rodrigues, cara, eu fiquei tão triste quando eu te mandei aquela mensagem, certo? Que, é, só para que vocês entendam, às vezes as pessoas me mandam inúmeras mensagens no WhatsApp, certo? E às vezes eu fico triste em não conseguir ajudar todos dentro do tempo que elas me pedem, certo? E às vezes eu acabo dizendo isso para as pessoas e fico preocupado em saber se as pessoas vão ficar chateadas comigo, se vão se desinscrever no canal, tem gente que aí, às vezes, como eu não consigo ajudar todos, né, dentro do tempo que as pessoas precisam, às vezes eu fico chateado comigo, certo? Então, o, 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 é um rapaz que faz parte de um grupo de WhatsApp que eu tenho, E ele me pediu algumas ajudas, eu ajudei dentro do possível, teve um momento que eu não consegui mais ajudar, e eu acabei dizendo para ele que, certo? de alguma forma, ele procurasse alguns conteúdos dentro do próprio canal, certo? Que eu não ia conseguir ajudar ele dentro daquele tempo, para resumir, para eu não falar tudo que eu falei para ele, certo? Então, eu fico muito feliz por ele ter assimilado, certo? E ele está comigo nessa live, sinal que ele não levou para o lado pessoal, o sinal que ele me entendeu, certo, pessoal? Então, assim, ó, mais de uma hora online, eu não sei se você já quer que eu encerre essa live, certo? Tem 24 pessoas online agora, 65 likes, cara, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, e eu fico muito triste, é, não, a coisa não é triste, eu fico, é, preocupado se você teve algum ataque cardíaco, em ver que o canal programador Excel VBA poderia acabar, certo? O nosso canal não vai acabar, não vai acabar hoje, pelo menos, certo? E nem pretendo acabar amanhã e nem depois, certo? O nosso canal só vai acabar no dia que não tiver gente querendo mais o nosso conteúdo, aí sim vai chegar o momento que realmente não vai ter o porquê eu gravar vídeos, e quando tiver gente que quer aprender comigo, que quer compartilhar até essa amizade, esse laço conosco, certo? Eu quero ser amigo de vocês, não é da boca pra fora, não é nada falso, certo? Eu gosto muito de interagir com vocês, tanto é que se vocês tiverem o apto de comentar os meus vídeos, com certeza eu vou estar comentando todos, cara, certo? Pode ter, pode testar aí, comenta os meus vídeos e veja se eu não vou estar comentando os comentários de vocês, certo? Graças a Deus está firme, pois é, Evonio Rodrigues, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo, Márcio Reis, bola para frente, tamo junto, pois é, tamo junto sim, eu me inscrevi, minha esposa, ela curtiu 66 likes, pois é, Lissando Novaes, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu só estou com 65, viu? Eu acho que alguém tirou o like, Mas sem problema, cara, certo? Sem problemas, então assim, deixa eu ver com quantos likes, perdão, estamos com 65 likes, programar em VBA é perca de tempo, vídeo curso, diz aqui, programar em VBA é perca de tempo, eu não entendi se o vídeo curso quis ser irônico, ou se ele quis também ajudar aquela bolsa lá, que está sendo o contra, certo? Porque foi engraçado, viu? Foi muito engraçado, se ele quiser comentar de novo, eu vou ler com certeza, eu não sei se ele foi irônico, ou se ele quis dizer realmente que VBA é perca de tempo, porque é uma coisa que não é, é perder tempo programando, certo? Eu ganho muito tempo, e eu faço muitas pessoas ganhar muito tempo programando para ela, certo? Tem inúmeros arquivos que eu faço lá na empresa, que sempre é voltada a automatização, e sempre, eu elimino inúmeras horas que as pessoas utilizam aquele arquivo, beleza? Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu criei um programa, um programa, certo? Que as pessoas lá, por exemplo, lá tem ordem de serviço, ou seja, tem ordem de serviço para executar serviço, certo? Serviço dentro da empresa de manutenção, por exemplo. E só para que vocês tenham ideia, como eu consegui automatizar algo que era muito manual, certo? Então assim, lá tem um programa, tem um programa não, lá tem uma planilha que a pessoa preenche todo dia, todo dia ela preenche com a data, com a hora, com o serviço, com tudo que você pode imaginar, certo? Boa noite, Antônio e Manuel, muito boa noite. Primeiro, essa pessoa tem que aprender a falar o português, persa, diz o Gustavo Vidal. Pois é, qual empresa que você trabalha, qual ramo? Bom, rapaz, eu acho que eu não posso falar da empresa, certo? Agora, qual ramo? Eu trabalho em uma grande empresa multinacional, certo? Vídeo curso, 25 inscritos, tudo isso, diz o rapaz, já foram olhar o canal do cara, rapaz. Então assim, eu trabalho em uma grande empresa que tem mais de nove filiais, certo? E dentro dessas filiais, tem uma empresa só dentro dela que tem mais de oito fábricas, para vocês terem ideia. Então, eu trabalho em uma grande empresa, eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sei se eu posso falar, certo? Mas ela é dentro do, da área calçadista, certo? Eu não trabalho com calçados, eu trabalho na parte de automatização, na parte de escritório, vamos dizer assim, certo? Na parte de programação também, beleza? Professor, o senhor leu o meu, deixa eu verificar aqui, o que é que o nosso amigo falou. Licença, viu pessoal? Deixa eu só ver o que é que vocês estão dizendo, porque eu gosto de honrar o que eu tenho dito, certo? Eu gosto de ler todas as mensagens de vocês. Antônio Manuel, professor, o senhor leu o meu pedido de videoaula? Bom, Antônio Manuel, se você foi aquele rapaz que me pediu sobre um documento digitalizado, eu acho que era esse que você me pediu. Realmente, o que você pediu não é nada fácil, certo? Inclusive, eu acho que eu respondi a você lá, sobre a viabilidade de eu fazer isso, beleza? Vídeo curso, vou te denunciar, pois seu canal está usando aulas de um amigo meu, diz o William Oliveira. Pois é, cara, esse negócio de usar aulas dos outros é complicado, certo? Inclusive, o meu primeiro canal que eu perdi, né, esse já é o segundo, eu postei vídeos de futebol, para que vocês tenham ideia, e eu perdi o canal. Meu canal era voltado Excel, e eu colocava alguns vídeos de chamada de futebol e perdi o canal. Então, um dia lá para cá, eu tenho muito cuidado em não fazer essas coisas, certo? E você sabe disso, retira imediato os vídeos do meu amigo Edvan, diz o William Oliveira. Pois é, pessoal, 69 likes, 26 pessoas me acompanham até o momento, certo? Quantos inscritos estamos agora? Deixa eu verificar aqui com vocês, quantos inscritos estamos nessa live. Comecei a live com 8.311, acabei perdendo dois inscritos, certo? Acabei perdendo dois inscritos, e depois, graças a Deus, eu ganhei, recuperei e ganhei alguns a mais. Então, vamos ver com quantos inscritos eu estou agora nesse momento, beleza? Peço licença a vocês, deixa eu verificar aqui. 8.316 inscritos, cara. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. 8.316 inscritos nessa live, até agora, certo? Por mim, eu passaria aqui falando até a gente chegar aos 10 mil inscritos, só que aí eu não ia conseguir falar só hoje, né? Vocês teriam que ficar comigo até o final do ano, certo? Escutando eu falar, mas obviamente a gente não vai fazer isso, certo? Eu estou muito feliz, cara, eu estou muito feliz mesmo, não somente pelos inscritos, obviamente eu estou feliz pelos inscritos, mas a maior felicidade que eu estou, certo? do coração mesmo, certo? Do coração mesmo. A maior felicidade que eu estou nesse momento, é de estar vendo pessoas que estão me acompanhando, certo? Eu não estou ensinando nada a vocês, eu estou apenas tentando ser amigo, certo? E compartilhar com vocês as minhas dores, e também sentir alguma dor que você possa ter, alguma chateação, que se alguma vez eu lhe comentei algo que você não gostou, ou se alguma vez eu ensinei algo que você não gostou, você pode usar o cupo chat, está liberado aqui para vocês, certo? Mas eu estou muito feliz em sentir que eu não estou só, certo? Essa foi a mensagem que eu quis botar lá na minha página, na minha página do Facebook. Eu tenho uma página chamada Curso de Excel VBA, canal programado do Excel VBA, lá no Facebook, e lá eu postei que eu estava me sentindo só, que eu estava sentindo que as pessoas não estavam me acompanhando, certo? E, pela essa live, eu estou sentindo que eu não estou só. Como faço para sugerir vídeos aulas? Bom, Jean, César, você pode estar fazendo a seguinte forma, certo? Deixa, como é que você pode estar me sugerindo? Deixa eu só verificar aqui, o que é que o pessoal está dizendo, certo? Só para, só para contextualizar o que você está falando. Só um momento, o William falou aqui do WhatsApp, aí entra o que eu quero dizer, vou contatar ele agora pelo WhatsApp. Eu não sei o que o William quis dizer, certo? Mas assim, deixa eu voltar de novo a ideia para vocês. Vocês são já, William, eu me inscrevi no seu também, de Saulo Michel Spirula, valeu Saulo Michel. Olha assim, quando você se inscreve no canal William, vocês também estão me ajudando. Por que vocês estão me ajudando? Porque o William é um amigo meu, certo? É um cara muito legal e também está ensinando de forma gratuita. E é um cara que me presenteou com a cadeira que eu utilizo para gravar meus vídeos. Então, como é um cara que eu converso diariamente, quando você se inscreve no canal do William Oliveira, eu digo que vocês estão me ajudando, porque é um cara que eu tenho uma relação de amizade. E eu fico muito triste também, quando eu vejo que ele não está sendo valorizado pela boa ação que a gente está prestando, certo? Então, eu fico muito feliz que também pudesse se inscrever no canal William Oliveira. Eu tenho certeza que você não vai se inscrever, porque o William está pedindo, mas porque você vai gostar do conteúdo dele, certo? A gente também tem muito vídeo sobre planilhas, beleza? E obviamente a automatização de arquivos. E aí fica a vontade de você se inscrever ou não. Mas faça somente o que eu estou pedindo. Vá lá, dê uma olhadinha. Se você gostar, se inscreva também no canal William Oliveira. Mas faça isso só depois da gente encerra a live, beleza? Eu aprendi muito com o seu canal. Parabéns, Marcos Antônio Palma. Muito obrigado, Marcos Antônio. Então assim, ó, eu vou, olha, olha, eu vou fazer o seguinte, certo? Eu posso me arrepender. Não, na verdade, eu não vou fazer isso que eu ia fazer agora. Eu ia botar o meu WhatsApp aqui, para quem tiver interesse em entrar num grupo que eu vou criar de WhatsApp, certo? É, é, entrar, certo? Vamos dizer assim, mas vamos fazer da seguinte forma. Eu vou criar um grupo lá de WhatsApp pela própria internet e vou disponibilizar o link, certo? Quem tiver interesse, entra lá e aí a gente vai fazer da seguinte forma. O grupo não vai ser feito para a gente ficar tirando dúvidas com o Glades, pelo amor de Deus. O grupo vai ser feito para eu divulgar os vídeos que estão saindo, os vídeos que eu pretendo fazer, o que vocês queriam aprender, certo? E, obviamente, vocês tiram dúvidas entre si, porque todo mundo já sabe alguma coisinha, certo? Eu tenho certeza que não somente o Glades pode estar tirando dúvidas de vocês. Vocês mesmos podem estar aprendendo uns com os outros, ou eu mesmo com vocês. Sempre vai ter uma troca, ninguém sabe tudo, certo? Mas, não fique chateado comigo de eu criar um grupo, achando que eu vou ficar tirando dúvidas, porque, assim, eu trabalho de 6 da manhã, para vocês terem ideia, eu trabalho de 6 da manhã, até as 16 horas, certo? Ou seja, eu saio, eu volto do meu trabalho às 16 da tarde, às 4 da tarde, no caso, certo? E aí, eu publico o vídeo todo santo dia aqui no canal, ou seja, eu não tenho muito tempo para ficar tirando dúvidas no WhatsApp, beleza? porque vai ser um bombardeio de dúvidas, que eu não vou ter como tirar dúvidas de um, agradar um e não agradar o outro. Espero que vocês me entendam. Se vocês quiserem que a gente crie esse grupo, para divulgação do material do canal, e para que, obviamente, dentro do possível, a gente possa estar se ajudando, vocês mesmos, possam estar tirando dúvidas um do outro, e vira e mexe, eu possa vira e mexe, certo? Eu não vou dizer que eu vou direto ficar tirando dúvidas, mas dentro do possível, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam algo, que eu já gravei vídeo, então eu posso lá, jogar um vídeo, ó, eu fiz vídeo sobre a tua dúvida, está entendendo como é que eu faria? Eu não, especificamente, não faria um novo vídeo, para tirar dúvidas da pessoa, 30 pessoas online, muito obrigado mesmo, de coração, certo? Eu gostaria de não encerrar a live, não sei se vocês querem que eu encerre, mas antes da gente encerrar, encerrar, não vou encerrar agora, certo? Vamos pelo menos fechar em uma hora e meia, beleza? Você poder criar um grupo, sim, e o assunto mais solicitado, o senhor faz o vídeo. Bom, Antônio e Marcelo, verdade, é isso que eu tenho até propagado nos meus vídeos aqui no canal, certo? Às vezes, o William é de Goiânia, diz o Monkeplan, não, ele pergunta, é, o William é de Goiânia, viu Monkeplan, e eu sou de Fortaleza, Ceará, beleza? Com muito orgulho, e se você puder dizer de onde você é, eu acho que o Ceará disse é One Life, eu não lembro, também diga, beleza? Que eu vou estar lendo seu comentário. Então, assim, ó, o VBA pertence ao pacote óbvio, se todos podem usar, sim, sim ou não, os códigos podem usados, deixa eu verificar, usados da forma, deixa eu verificar aqui, de qual forma, os códigos podem ser usados, de forma semelhante, seguindo a mesma lógica, bom, o VBA pertence ao pacote óbvio, sim, o VBA está presente no Word, está presente no PowerPoint, no Outlook, no Excel, no AX, então, o VBA está presente no pacote óbvio, se eu não tiver enganado, no Corel Draw, cara, eu não tenho para mim, em Corel Draw, eu não vou falar bobagem, certo? Então, está presente no pacote óbvio, beleza? A linguagem é a mesma, porém, tem algumas, algumas particularidades, dentro das, dentro das plataformas, certo? Dentro do outro, tem algumas particularidades, tem algumas referências, que você deve habilitar, dentro do AX já tem outras referências, dentro do VBA não tem nenhuma referência, especificamente, que você deve habilitar, certo? Para fazer conexão, tem referência no VBA, para você, obviamente, fazer conexões com AX ou com o outro, né? Mas dentro do próprio Excel, não precisa fazer nenhum tipo de conexão, mas a linguagem mesmo, é a mesma, inclusive o VBA e o VB, que eu tenho conhecimento também em VB, certo? Eu vou dizer isso, não vou dizer isso para você que está me assistindo, mas para aquele, que acha que eu sou amador, certo? Eu também tenho conhecimento em VB, certo? O amador aqui, também tem conhecimento em VB, beleza? Então, o VBA e o VB, é uma linguagem muito próxima, uma da outra, certo? Ou seja, eu comecei a programar em VBA, quando eu fui para o VB, eu senti, muito à vontade, porque a lógica é a mesma, a linguagem basicamente é a mesma, muda algumas particularidades, certo? Rayane Vasconcelos, boa noite pessoal, boa noite Rayane Vasconcelos, Ricardo Evandro, se o Corel Down é também no AutoCAD, pois é, obrigado pela sua ajuda, viu meu amigo? Márcio que bacana, muito contente com o apoio, muito obrigado pessoal, eu fico muito feliz com o apoio de todos, fico feliz em ver uma alma feminina aí na live, certo? Gustavo Vidal, vou precisar sair, parabéns pelo canal, oi Zé Gustavo Vidal, muito obrigado cara, muito obrigado mesmo por ter me ajudado, certo? Muito obrigado por ter conseguido inscritos para mim, certo? Você me ajudou aqui nessa live, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos que estão me ajudando, e sem problema nenhum, certo? Eu já segurei vocês por muito tempo, se vocês, eu vou interagir de novo com vocês aqui a respeito do WhatsApp, vamos lá, me ajuda de novo para o seu objetivo, ó, agora, pelo amor de Deus, quem é a favor de eu criar um grupo de WhatsApp, certo? Dá um joinha aí, dá um joinha não na live, dá um joinha aí no comentário, bota um joinha, para eu ver a quantidade de pessoas que é a favor, quem não for, certo? Não precisa fazer nada, Rayane, Rayane Vasconcelos, aceitando o convite de Guilherme Xavier, risos, eu não sei o que é que o Guilherme, ah, beleza, eu creio eu que o Guilherme deve ter convidado, ela se inscrever no canal, então fico muito feliz, Guilherme, por você ter convidado a Rayane, beleza? Muito obrigado mesmo, certo? Deixa eu verificar, alguém aqui usa o Mac para programar VBA? Bom, o Mac, até onde eu sei, você não roda VBA, se eu estiver enganado, me corrijam, certo? Yara Queiroga, cheguei só agora, pena não, não é uma pena não, Yara, muito obrigado por você ter chegado, certo? O Jean César deu gostei, ele já concorda, o Jeff Texel já concorda, a gente cria um grupo de WhatsApp, quem mais concorda, a gente cria um grupo de WhatsApp, dê um joinha aí, certo? E depois a gente arruma uma forma, de vocês me mandar, na verdade, vocês não vão me mandar número, para eu ficar adicionando, eu vou mandar o link, na descrição de algum vídeo, meu específico, que vocês vão estar clicando, e vão ser adicionados, certo? O William Oliveira, função C, é muito louco, e eu gosto de fazer tabela, com essas funções, é, a função C, é uma das mais requisitadas, certo? Antônio Marcial, eu concordo, o Guilherme Sávio, deu um joinha, o Iziki Isaias, comerciário, deu um joinha, o Antônio Manuel, deu um joinha, a Yara Queiroga, deu um joinha, o Ricardo Evandro, deu um joinha, o Monk, ele está usando os vídeos, do meu amigo, sem autorização, acabei de falar com ele, ele aqui agora, ele me disse, que não permitiu isso, Telegram pode ter mais inscritos, no Telegram, é verdade, no Telegram, eu posso adicionar mais pessoas, certo? Mas eu acho que vocês não utilizam o Telegram, né? Aí vocês teriam que abaixar um aplicativo, para poder estar interagindo comigo, aí o Jorge Luiz, com certeza, eu até sabia que o Jorge Luiz, não ia se acordar, certo? Brincadeiras à parte, é porque o Jorge Luiz, já me mandou mensagem pelo WhatsApp, beleza? Então, por isso que eu tenho certeza, que ele iria concordar, o Saulo Michel concorda, o Márcio em breve, vou explanar, mas ainda sobre a função C, diz o William Oliveira, então assim, o Mac, até onde eu sei, não dá para funcionar o VBA, porque se eu estiver enganado, me corrija, pelo amor de Deus, que eu vou falar algo, que eu não tenho propriedade em C, mas no Mac, até onde eu sei, não roda nem planilhas Excel, tem as suas próprias planilhas, né? Que, obviamente, é de uma outra empresa, não é da Microsoft Mac, é da Apple, então, obviamente, acredito eu que o VBA não vai rodar lá, até onde eu sei, mas se eu estiver falando pouco, pode me corrigir, beleza? Bom, que bacana que você é de Goiânia, beleza? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês, alguém aí é de Fortaleza, Ceará, ou não? Ou só eu que sou de Fortaleza, Ceará? Só eu mesmo que sou aqui de Fortaleza, Ceará, ou mais alguém? Luiz Alberto, sim, eu não sei se o Luiz Alberto está dizendo que é sim de Fortaleza, Ceará, ou se ele está me dizendo que concorda com o grupo de WhatsApp, certo? Então, Luiz Alberto, se você puder esclarecer, eu ficaria mais feliz. Beleza, Mookie? Me manda mensagem no e-mail, diz o Willio Oliveira. Legal, o Willio Oliveira ajudando os nossos inscritos aí. Como eu disse para vocês, o canal Willio Oliveira, ele também é um canal focado em ensinar de forma gratuita. Quem puder retribuir, se inscrever também no canal do Willio Oliveira, eu fico muito feliz, porque vocês vão estar aprendendo, com certeza, também com o mesmo. Deixa eu verificar aqui, Júlio César, eu sou de Rio Claro, São Paulo, o Mookie Plan roda sim. O Mookie Plan disse que roda sim, o VBA lá no MEC, é isso mesmo? Então, desculpa se eu estiver falando bobagem, certo? Deixa eu verificar aqui, deixa eu ver, Antônio Manuel, sabe, sabe o que, deixa eu verificar aqui, hoje vocês estão escrevendo, tanto que eu não consigo nem acompanhar. Edson Martignano, eu concordo, Guilherme, sabe, Rio Grande do Norte, eu moro em Rio, acima, Minas Gerais, diz o Márcio, deixa eu ver, acima de Minas Gerais, é um frio do carro, epa, eu ia falar um palavrão. Deixa eu verificar aqui, deixa eu ver, Antônio Manuel, sabe uma coisa boa a ser explorada, é um banco em nuvem, pois é, assim ó, o nosso arquivo em Excel, você pode estar salvando em nuvem, certo? Então, referente ao que você, perdão, Antônio Manuel, referente ao que você está falando, você pode estar, obviamente, utilizando um banco em nuvem, utilizando o próprio Excel, se você salvar uma base de dados criada em dois arquivos separados, no Excel, você pode estar salvando em nuvem, por exemplo, no Dropbox, futuramente eu posso estar criando um projeto, que a gente vai salvar no Dropbox, e vocês vão ver o compartilhamento, inclusive, essa agenda de visitas, a gente poderia fazer essa experiência, certo? deixa eu verificar aqui mais mensagens, Luiz Alberto, São Felipe, Bahia, creio eu, botou baixo que é Bahia, terra de gente boa, diz Ricardo Evandro, Parelhas, Ricardo Evandro, Luiz Alberto, São Felipe, Bahia, deixa eu verificar aqui, William Oliveira, muito obrigado por juntar-se ao nosso canal, diz William Oliveira, é, Márcio Reis, é tanto comentário que está meio doido, pois é, é tanto comentário que eu estou muito feliz, e não consegui ler todos, assim, assim, vocês estão me entendendo, desculpa aí, eu leio todo o comentário, hoje que eu não consigo ler todos, eu estou mais feliz ainda, porque é sinal que vocês estão interagindo, certo? É sinal que vocês estão comentando, e é algo, e é por isso que eu fiz até essa live, com esse nome Pesames, porque é algo que eu estava muito triste, cara, antes de eu começar essa live, eu estava muito triste, Ricardo Evandro, Natal Rio Grande do Norte, muito bom também, pois é, Natal é muito bonito, certo? Então, eu estava muito triste antes de começar essa live, porque eu estava me sentindo sozinho, e com a presença de vocês, eu me senti muito mais animado, certo? Muito mais animado mesmo, e fortalecido, vou sair desse vídeo, dessa live, quando eu sair, muito mais fortalecido, e, obviamente, muito mais motivado, a criar conteúdos para vocês, certo? Deixa eu verificar aqui, Moki Plan, eu uso só aqui no Mac, Roda Normal Formulários, mas formulários criados no próprio Excel, é isso mesmo, Moki Plan? E depois eu vou dar uma pesquisada, ver para eu ficar falando bobagem, aqui no chat, viu? Mônio Rodrigues, São Paulo, Zona Leste, Uhul, diz Mônio Rodrigues, Márcio Reis, eu pelo menos, nunca vi tanto, pois é, cara, eu nunca vi tantas pessoas, me assistindo, Moki, qual plataforma, diz Antônio Manuel? Pois é, eu acho que as pessoas ficaram com medo do canal acabar, certo? Eduardo Miragaia, boa noite, boa noite, Eduardo Miragaia, o canal Programador Excel VBA, só vai acabar, se vocês quiserem que ele acabe, certo? Se vocês quiserem que esse canal continue, e esse canal cresça, ele só tende a crescer, e a continuar, e quem sabe um dia, eu possa ter, obviamente, uma equipezinha, dentro do possível crescimento do canal, a gente possa fazer conteúdos com mais qualidade, possibilidade, possa fazer vídeos com mais qualidade, mais interação, certo? Então, o meu sonho é ver esse canal grande, para que eu possa fazer vídeos melhores para vocês, e que eu possa também ter uma satisfação, em ver que meus vídeos estão com uma qualidade muito melhor, certo? Hoje, a qualidade não é tão boa, certo? Porque a gente é limitado dentro dos nossos, vocês sabem, né? Dentro dos nossos orçamentos, a gente é limitado, mas a gente faz de coração, pode ter certeza que eu faço o melhor, dentro do possível, de coração, beleza? 76 likes, 76 likes, numa live, cara, é, hoje eu acho que eu não vou dormir de tanta alegria, tanto, sei lá, cara, hoje eu acho que eu não vou dormir de tanta alegria, viu? 77 likes, 25 pessoas agora online, e já teve mais de 30 pessoas online, certo? Eu não sei quantos picos teve de pessoas, simultaneamente, me acompanhando, mas eu fiquei muito feliz em saber que eu não estou só, beleza? Eu não estou só porque, obviamente, eu fiquei muito feliz com a presença de vocês, cara, certo? Eu gostaria muito de ter respondido a todos, infelizmente, eu não consegui ajudar, não consegui responder a todos, programador Excel VBA, diz, Jefferson Excel, seu canal melhora cada dia, pois é, cara, muito obrigado, Jefferson, muito obrigado mesmo pelas suas palavras, fico muito feliz, certo? E pode ter certeza que a gente não vai se acomodar, certo? Dentro do possível, a gente sempre vai trazer uma qualidade maior para o canal, beleza? Jorge Luiz, vou precisar sair, tranquilo, Jorge Luiz, sem problemas nenhum, cara, sem problemas nenhum, muito obrigado pela sua companhia, cara. Boa noite a todos, diz Jorge Luiz, boa noite para ele, pessoal, vamos dar boa noite para o Jorge Luiz, Jefferson Excel, programador Excel VBA, Gleito, alegre, já sei, vem mais aulas tops por aí, KKK, com certeza vai vir sim, certo? Com certeza eu vou trazer mais conteúdos, que eu ainda não tenho feito aqui no canal. Como eu disse para vocês, eu estava guardando alguns conteúdos, às vezes por se sentir desmotivado. Jorge Luiz, 8.318, só falando, caralho, desculpa pessoal, desculpa a palavra, desculpa a palavra, mas quem for gaúcho, sabe que caralho, não é palavrão, certo? O Excel instala no Mac? Pois é, essa é a minha dúvida, que o Monk, ele disse que, se eu tiver, foi o Monk, ele disse que funciona normalmente, eu não sabia que o Excel funcionava no Mac, viu? Eu vou pesquisar mais sobre isso, para eu ter propriedade de falar algo, que eu não tenho essa propriedade. Pensei que era só no Windows, pois é, eu também pensava, viu? Renan Pogab, Pogab, Pogai, opa, diz o Renan, deixa eu ver, tem muito canal bom, é verdade, mas o seu para mim é fantástico, torço pelo crescimento, muito obrigado, cara, muito obrigado, o Monk Rodrigo, o Monk Rodrigo é suspeito de falar, né? Pois é, o cara que já me acompanha há algum tempo, mas muito obrigado, feliz pelas suas palavras, e mais feliz em me ver nessa live. Excel no Mac, é capado, diz o Renan Pogai, pois é, cara, eu confesso que eu não sabia que rodava, né? Eu vou pesquisar mais quando eu finalizar essa live, viu? Para depois eu falar com mais propriedade, mas se estão dizendo que roda, né? Eu não vou duvidar de ninguém. Como assim? Diz Antônio Manuel. Então, pelo que eu vi, apenas, cinco pessoas, quero que eu faça um grupo no WhatsApp, né? O grupo, como, eu vou fornecer o meu WhatsApp, obviamente, e o link lá para que vocês possam estar, se, se inscrever, se inscrever não, sendo adicionados ao grupo de WhatsApp aqui do canal Programador Excel VPA. Pelo que eu vi, apenas dez pessoas no máximo interessaram. As outras dezesseis que estão online agora, acho que não estão interessadas em fazer parte desse grupo, sem problema nenhum, certo? Estou brincando, viu? Quem ficar, quem tiver interesse, dá aquele joinha para eu saber que você gostou, certo? Realmente, só que ainda não deu joinha, que já deu, já vi que o Jéssico gostou da ideia, o Márcio gostou da ideia, o Jorge Luiz gostou da ideia, inúmeras pessoas gostaram que dá ideia. Eu fico muito feliz, eu gostaria de participar, o Renan Pogai, 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 se pronunciar o sobrenome dele, ele disse que quer participar, fico feliz, fico muito feliz pelos 79 likes aí, 27 pessoas me acompanhando, eu espero que todo mundo que está nessa live agora, já seja inscrito no nosso canal, epa, também quero, de Moura, pois é, eu vou criar um grupo, certo? E eu vou tentar, até o final de semana, disponibilizar na descrição de cada vídeo, certo? Então na descrição de cada vídeo, vai estar o link lá, que vocês vão estar clicando, e vão estar aceitando o convite para participar do nosso grupo, ou não. Quem quiser vir, vai ser bem-vindo, é muito bem-vindo a sua presença, certo? Até porque, é bom falar de Excel, cara, como é bom falar, de uma ferramenta tão produtiva, uma ferramenta, que por exemplo, a mim mesmo, eu já fui promovido com essa ferramenta, eu tenho certeza, que você que utiliza o Excel todo santo dia, já foi reconhecido, ou profissionalmente, ou financeiramente, ou foi apenas verbalmente, mas de alguma forma, alguém já reconheceu, o seu grau em Excel, certo? Alguém já reconheceu, o seu domínio em Excel, eu tenho certeza, que eu sou referência, aonde eu atuo, e tenho certeza, que tem inúmeras pessoas, aqui nessa live, que também são referências, aonde atuo, e eu tenho certeza, que eu consegui, eu consegui, de alguma forma, ajudar um pouquinho, se quer, nesse crescimento de vocês, e ficaria muito feliz, se vocês pudessem, me mandar um videozinho, certo? para me ajudar, no crescimento do canal, falando, o que o canal, o programador Excel VBA, é, acrescentou a sua vida, certo? O que? O que você aprendeu com o inglês, que se tornou, algo diferente na sua vida, então, nesse grupo do WhatsApp, é até uma boa, a gente fazer isso, mas obviamente, fique à vontade, quem quiser, compartilhar, o que o canal, tem feito na vida de vocês, com, deixa eu ver, o inglês interessante do grupo, é que qualquer um que seja, dominar o assunto, poderá responder, a eventuais dúvidas do grupo, assim você não será, sobrecarregado, pois é William, com certeza, eu vou lhe sobrecarregar, porque você vai responder, também muita gente, certo? Brincadeira, viu pessoal? Mas com certeza, muitas pessoas, vão conseguir ajudar, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza, que tem muita gente, que está aprendendo aqui, comigo, e com outros canais, que também publicam, muitos conteúdos de graça, certo? Tem muita gente boa, aqui no YouTube, não só vou falar, do nosso canal, mas tem muita gente, como o canal do William Oliveira, como outros canais, que também são muito bons, então, tenho certeza, que muitas pessoas, que estão aqui nessa live, se entrar lá no nosso grupo, vai estar ajudando, as demais pessoas, certo? E assim a cadeia, eu já fui ajudado, quando eu não sabia nada de Excel, e hoje eu estou ajudando, e futuramente, que eu estou ajudando agora, vai estar ajudando, e essa é a cadeia, de pessoas que vão aprendendo, certo? Obviamente, se ninguém ajudar, não teria alunos, certo? Então, assim, muito feliz mesmo, 80 likes, até agora, 80 likes, 29 pessoas, me acompanhando, já foi mais, não tem problema, já quebramos o nosso recorde, hoje, de likes, já quebramos o nosso recorde, de pessoas me acompanhando, já quebramos o nosso recorde, de pessoas que se inscreveram, durante a live, até quantas pessoas podem colocar no grupo, pois é William, é algo que eu queria pesquisar, certo? Eu sei que no Telegram, Telegram é isso? Eu consigo colocar mais pessoas, do que no próprio WhatsApp, mas se for um WhatsApp comercial, já não sei se eu consigo colocar mais pessoas, então é algo que eu tenho que pesquisar um pouquinho, eu vou contar com a sua ajuda, viu William? Me ajuda aí, para a gente criar esse grupo, beleza? Então assim, vocês querem que eu encerra a live? Se quiserem, eu encerro agora, beleza? Se não quiserem, o Blayson vai falar um pouquinho mais, então fica a capa de vocês aí, beleza? Brincadeira, viu? A gente vai estar encerrando em alguns instantes, o William Oliveira disse, vixe, pois é, você vai estar sobrecarregado, porque você vai me ajudar com certeza, viu William? Então assim, o nosso canal no YouTube, programador Excel VBA, conta com mais de 500 vídeos, com conteúdos gratuitos, certo? Conteúdos que são focados em ensinar Excel, de forma gratuita, eu estava pensando em criar uma playlist, certo? Uma playlist, de o que? De, eu já fiz provas, certo? Para mostrar que eu sei Excel, então eu gostaria de criar uma playlist, de algo que você vai aprender, não com VBA, eu não fiz provas de VBA, para mostrar que eu sei VBA, beleza? Eu fiz provas para mostrar que eu tinha algum conhecimento em Excel, então, eu gosto, perdão, eu gostaria de criar uma série de vídeos, de vídeos diferentes todo dia, e uma semana, por exemplo, no máximo uma semana, vídeos todos os dias, mostrando para vocês, o que vocês devem aprender, já tem gente fazendo isso, não vou copiar ninguém, certo? Mas vou ensinar dentro do que eu sei, e o que eu sei, e o que eu passei para saber, por experiência própria, certo? de o que vocês deveriam aprender, para passar em provas, de cargos, que pedem Excel, certo? Ou seja, eu gostaria de criar, alguma série, sei lá, de sete vídeos no máximo, falando da função C, falando da função somar C, falando, sei lá, de funções, que vocês vão precisar, criar uma tabela, até criar uma tabela, por incrível que pareça, é algo que pede, se você tem conhecimento de Excel, tem, então crie uma tabela, tem gente que não sabe criar uma tabela, pelo amor de Deus, nada contra quem não sabe, contra quem não quer aprender, quem não sabe, quer aprender, eu sou favorável, beleza? Então, eu gostaria de fazer alguns vídeos assim, certo? Sem falar de VBA, VBA é algo muito complicado, então eu gostaria de ensinar algo mais fácil, certo? Obviamente, eu só vou fazer essas coisas, se vocês me apoiarem, se vocês gostarem da ideia, deixa eu verificar aqui, Nelson Oliveira, cara, não tive como ver a live, mas vi depois, o que tenho a dizer, é que o sucesso incomoda, estou contigo, lhe admiro, e seus vídeos me ajudam muito, no dia a dia, estamos juntos, pois é, Nelson Oliveira, estou lendo seu vídeo agora, ainda estamos online, viu, Eu ainda não encerrei a live, viu, ainda estou online, estou, estou lendo o seu comentário, Antônio Manuel, boa noite a todos, vai ter que sair, vou trabalhar, pois é, rapaz, eu também vou trabalhar daqui a pouco, muito obrigado, deixa eu verificar aqui, depois eu vejo, alguém me envia o convite aí já, alguém já me envia o convite do grupo já, já criaram o grupo, se eu criar o grupo ainda, alguém já criou o grupo por mim, foi, é isso mesmo, alguém já me envia um convite aí, para aceitar, para entrar num grupo de, de Excel, no WhatsApp, brincadeira, viu pessoal, mas alguém já me envia um convite aí, de Excel, uma dica, criar conteúdo com programinhas básicas, coisa rápida, acredito que engaja bastante, planeja de custo, planeja de custo de transporte, negócios pequenos, pois é cara, eu quero fazer alguns projetos com ele, para ver se a gente consegue fazer, alguns vídeos, Glettson criei, ah, José Everton Marques, legal José, olha aqui, o José, o José Everton Marques, criou um grupo aqui, certo, ele está me dizendo, então, depois eu vou conversar com ele, ver como é que vai funcionar, a quantidade de pessoas que cabe, e aí a gente já pode pegar esse link, né, do grupo, que ele deve ter me mandado, e, e colocar na descrição de algum vídeo, especificamente desse, e a partir dos próximos, para que você, que tenha interesse em entrar no grupo, clique lá no link, e seja convidado a entrar no nosso grupo, certo, o nosso grupo, é para ensinar de graça, certo, de passar conteúdo de graça, e tentar dentro do possível, tirar alguma dúvida, mas o maior foco, não é tirar dúvidas, dúvidas, beleza, pelo menos não, o Glettson vai ficar focando em tirar dúvidas, vai tirar dúvidas, deixa que ele já tenha gravado algum vídeo, específico sobre a sua dúvida, beleza, Nelson Oliveira, ele está dentro, pois é, muito obrigado José Evert, pela criação do grupo, e, fico muito feliz, então, antes de eu encerrar a live, eu não sei com quantos inscritos eu estou aí, antes de eu encerrar a live, me dica com quantos inscritos está o nosso canal, o programador, do Equestão VBA, para que a gente encerra essa live, em grande, em paz, e a gente vá bem, beleza, Valdo, é bom criar um grupo no Facebook, bom, no Facebook já tem inúmeros grupos, certo, Valdo, eu agradeço a sua opinião, mas no Facebook já tem muito grupo, cara, já tem muito grupo mesmo, eu mesmo, participo de mais de 25 grupos, para que você tenha ideia, certo, então, o nosso grupo do WhatsApp, é um grupo que eu gostaria, obviamente, de pessoas que são inscritas no canal, então, eu tenho que prestigiar aquelas pessoas, que são inscritas no nosso canal, porque, se eu ficar tirando dúvidas, de pessoas que não me acompanham no canal, eu vou estar sendo injusto, com aquelas pessoas que acompanham o canal, certo, então, esse grupo vai ser focado em pessoas, que são inscritas no canal, então, é um requisito básico, se não for inscrito, se inscreva no canal, para fazer parte do nosso grupo, o José Everton diz que concorda, pois é, eu agradeço a opinião do Valdo, viu, eu respeito a sua opinião, mas é porque, a gente já tem inúmeros grupos, eu mesmo, eu participo de mais de 25, então, se alguém puder me orientar aí, me dizer, por quantos inscritos estão no nosso canal, o Programador Excel VBA, eu agradeço de coração, beleza, alguém aqui conhece, o Banco de Dados Firebush, bom, o William Oliveira, não sei se o William Oliveira, eu não vou falar nada, eu, eu sou um aprendiz Firebush, beleza, e a caneca, como fica, bom, a caneca é essa daqui, ó, que o Basti está falando, beleza, a caneca é essa daqui, do canal Programador Excel VBA, eu distribuí para quatro pessoas, lá da empresa que eu trabalho, vou fazer mais alguns exemplares, para distribuir, quando é que eu vou distribuir para algum inscrito, cara, eu não sei ainda, certo, quem sabe, quando a gente bater lá os 10 mil inscritos, quem sabe, certo, eu não faço algumas cópias para distribuir, para aqueles meus inscritos com mais assiduidade no canal, né, aqueles que mais interagem, vamos dizer assim, certo, e aqueles que ainda não interagem tanto, talvez eu apresentaria com outro presente mais simbólico, vamos dizer assim, certo, eu não vou prometer nada para ninguém me cobrar, certo, mas essa é a caneca que o Márcio está falando, beleza, linda, recebi hoje, eu já distribuí quatro exemplares dela hoje, e ainda vou fazer mais alguns exemplares, Nelson Oliveira, cadê a minha, eu não estou vendendo, viu pessoal, eu não estou vendendo, eu estou presenteando, beleza, então, me ajude aí pessoal, me diga com quantos inscritos está o nosso canal, o William Oliveira, me ajuda aí, 8.309, diz o nosso amigo Elisandro Novaes, muito obrigado cara, muito obrigado mesmo, vou deixar você esquecer, não, pode deixar, vira e mexe, vou te lembrar, com certeza, no grupo lá, alguém vai falar sempre da caneca, certo, mas vamos fazer da seguinte forma, é, eu estava falando com o William, certo, alguma forma, se você, me ajude aí, certo, me ajuda, obrigado William, o William Oliveira, 8.309, eu estava falando com o William, de alguma forma, da gente criar, da gente criar não, se teria alguma forma, de eu enviar, algum brinde a vocês, sem que eu pagasse um frete tão caro, certo, porque as vezes, o frete é mais caro, do que o simples valor, do objeto que eu vou mandar fabricar, certo, então se vocês tiverem alguma noção, para me dizer, eu agradeceria, beleza, inclusive lá, quando a gente criar o grupo, realmente, vocês podem estar me dando essas, esse tipo de força, beleza, já usei, mas não gostei, gosto mais do My, do MySQL, ou Firebase, diz o Monkey Plan, beleza, então assim, eu gostaria de presentear algumas pessoas, ou seja, com um broche, ou seja, sei lá, com um imã de veladeiro, com o tipo do canal, ou seja, com uma caneca, obviamente, eu não vou conseguir fazer caneca para todo mundo, né, eu sou de Fortaleza, Ceará, viu Renan, Pogai, Pogai, eu não sei pronunciar o seu nome, recorrer não, eu sou de Fortaleza, Renan, certo, Fortaleza, Ceará, então, eu gostaria de saber, alguma forma que, sei lá, a gente faz, eu enviasse para vocês, com frente muito barato, muito mais abaixo do mercado, é para ser algo viável, para que eu pudesse atender mais pessoas, e eu não estaria vendendo, eu estaria dando algo a vocês, para que vocês possam estar, sei lá, tendo algo do canal, certo, que eu acho muito legal, acho muito legal, essa interação que vocês estão tendo comigo, que elas são 84 likes, manda fazer localmente, não, assim, ó, a caneca, eu faço aqui mesmo, certo, só para que você tenha ideia, eu gostaria de saber, alguma forma de eu distribuir, certo, e ter uma, e não pagar um frete tão caro, certo, por isso, o William Libera me deu uma dica, eu vou dar uma pesquisada, sobre o link que ele me passou, o frete fica por conta do destinatário, pois é, cara, é algo que eu gostaria de propor a vocês, se as pessoas tivessem interesse, por exemplo, de pagar só o frete, eu não vou ganhar nada com isso, certo, se as pessoas tivessem só interesse, de pagar o frete, com certeza, ficaria muito mais viável para mim, para exigir a vocês, beleza, até porque esse canal é pequeno, e o pouco que a gente ganha, com as visualizações, obviamente, eu não teria como eu custear, os encargos, né, vocês vão me entender, com certeza, certo, William, qual o seu e-mail, diz o Monkey Plan, então, William passa o seu e-mail, para o Monkey Plan, arruma alguém lá, deixa eu verificar aqui, eu não vou conseguir acompanhar por aí, deixa eu verificar, Bônio Rodrigues, eu pago o frete, tranquilo, diz o Bônio Rodrigues, William, qual o seu e-mail, deixa eu ver aqui, Renan Pogai, arruma alguém no sul, alguém no sudeste, e essas pessoas enviariam para a galera da região, pois é, cara, muito legal a sua ideia, Renan Pogai, beleza, o William passou o e-mail dele aí, ele passou de forma pública, então todo mundo vai ver agora o e-mail do William, tem como no Excel conectar a maquineta de passar cartão para a frente de caixa, o Ilustração Gospel, pergunta, tem como no Excel conectar a maquineta, bom, a maquineta é conectada na entrada do SP, certo, desculpa, eu não estou sendo, desculpa, desculpa, deixa eu ver aqui o nome do rapaz, Ilustração Gospel, eu não estou sendo, como é que eu posso dizer, eu não estou querendo ser ignorante não, pelo amor de Deus, eu não me interprete mal, assim, a maquineta, ela é conectada, obviamente, na entrada USB da máquina, certo, então, para que o VBA, o VBA não, para que o Excel reconheça a maquineta, eu simplesmente não sei te falar como é que ela ia fazer isso, certo, eu não sei te dizer como é que ela ia fazer isso, certo, por exemplo, como um leitor de código bar, eu conecto nele, na máquina, e ele já reconhece, já sai lendo e tudo, eu não sei porque eu não tenho uma maquineta, certo, se alguém tiver alguma experiência aí, para falar para o nosso amigo, Ilustração Gospel, eu agradeceria de coração, quem tirou o like, por favor, bota de novo o like, não dói, se você tirou sem querer o like, da life, coloca de volta aí, você vai estar me ajudando, Marca Antônio Palma, ok, poderei criar o grupo, estou dentro, estamos juntos, com certeza, Marca Antônio Palma, sou de São Paulo, diz o Marca Antônio Palma, a união faz a força, com certeza, cara, eu sozinho mesmo, não vou fazer esse canal crescer, mas se você, pessoal, caiu os nossos likes, para 82, 83, não tire, ah sim, entendi, diz Ilustração Gospel, então Ilustração Gospel, pelo amor de Deus, não me interprete mal, certo, não quis ser ignorante, beleza, então assim, quem tirar o, tome cuidado, agora sim, 84 likes novamente, não tire o gostei, pelo amor de Deus, certo, se você já deu o gostei, não dê de novo, já tiraram de novo, pessoal, não faça isso, 82 gostei, caiu de novo, beleza, então assim, eu vou, vou pegar aqui, o e-mail, o e-mail não, o link que o nosso amigo, Everto criou de um grupo, vou verificar com ele, certo, 82 likes, certo, 82 likes, quem clicou agora, é porque tirou o like, beleza, então clica, 83, então não clica mais, você que colocou o like, agora não clica mais, você já deu o like, agora tínhamos 84, alguém tirou, e acabou não colocando mais, mas sem problema, beleza, fica a vontade de dar o like, ou não, beleza, então assim, vou aproveitar o link que o Everto criou, vou estudar aqui melhor, vou ver com ele, quantas pessoas podem estar nesse grupo, e a gente vai fazer, com certeza, esse grupo, mais o grupo, o requisito básico, é ser inscrito no canal, se não é inscrito, se inscreva, se já é inscrito, não vá se inscrever de novo, porque aí você vai se desinscrever, pelo amor de Deus, não vá se desinscrever do canal, beleza, 84 likes, muito obrigado, já vai dar duas horas de live, certo, muito obrigado mesmo, de coração, talvez não tenha ninguém, da minha região conectado, campus do Goiá, da casa, estado do Rio de Janeiro, bom, tem gente do Rio de Janeiro, aqui nessa live, certo, porém, eu não sei se dessa região, mas, vamos estudar direitinho, vou passar essa proposta, para vocês, lá no nosso grupo de WhatsApp, que é a de ter, certo, lá vocês vão me dizer, se vocês acham viável, né, vocês pagar, pagar o frete, e eu só mandar, o brinde para vocês, vocês vão lá me ajudar, beleza, eu sou, eu sou, joinha, Marco Antônio Palma, diz, eu não entendi bem, eu sou joinha, eu acho que ele quis dizer, que deu joinha, alguém deu joinha, tirou novamente, já chegamos a 85, Rio acima, diz o Márcio Reis, então sem problema, 85, ó, de novo ó, 85, beleza, não, você vai acabar tirando, o seu like, então vamos lá ó, muito boa noite a todos, eu fiz essa live, porque eu estava me sentindo mal, certo, Márcio Santos, muito obrigado, Márcio Santos, esse é um cara abençoado, ele comenta todos os meus vídeos, muito obrigado, Márcio Santos, viu, beleza, boa noite a todos, muito obrigado, ilustração gospel, diz que é Paraná, Paranaguá, beleza, ilustração gospel, então, muito obrigado a todos, muito obrigado por vocês, ter comparecido nessa live, vocês viram que o fake, entrou de novo na nossa live hoje, e de novo tentou, tentou, é, como é que eu posso dizer, tentou, tentou atrapalhar, certo, entrou duas pessoas aí, jogando contra o nosso canal, infelizmente, são pessoas que não tem nada a agregar, somente vai atrapalhar, entrou o nosso, como é, eu não vou chamar o cara de amigo, porque eu não tenho um laço de amizade com ele, mas só do fato dele querer me ajudar, eu fiquei muito feliz, certo, entrou o Gerson Explains nessa live, fiquei muito grato, mas fiquei também muito feliz, não só pelo Márcio, pelo Gerson, mas também fiquei feliz por ver o Márcio, agora online, fiquei pelo Márcio Santos, pelo Márcio Reis, pelo Nelson Oliveira, você é o cara bondade sua, Nelson, o cara são vocês que conseguem me acompanhar, durante duas horas praticamente, certo, então assim, eu fico muito feliz, por cada um que conseguiu me acompanhar até aqui, fico muito feliz, por quem conseguiu se inscrever, fico mais feliz, se alguém puder compartilhar algum outro vídeo nosso, em alguma rede social de vocês, muito obrigado a todos, o William Oliveira diz, arroba videoculso, denunciado, pois é cara, esse pessoal que vem só atrapalhar, e querer jogar contra, a gente tem que deixar de lado, o que vale a opinião de vocês, que querem ajudar esse canal a crescer, beleza, então eu peço que ninguém tire mais o like, já tiraram de novo, caiu para 84, certo, então muito obrigado, boa noite a todos, eu vou encerrando aqui a live, certo, e o nosso grupo de WhatsApp está criado, eu só vou ver aqui, como é que vai funcionar com o nosso amigo Everton, muito obrigado Everton, pela força, até o nosso próximo vídeo, e feliz por vocês estarem me acompanhando, beleza, muito obrigado de coração, e feliz por vocês estarem me acompanhando, eu vou me acompanhando, até o meu próximo vídeo, o nosso próximo vídeo, Obrigado.